Boa tarde a todas e todos. Vamos dar início à nossa audiência pública da Frente Parlamentar em Defesa do Transporte Aquaviário. Eu quero inicialmente agradecer a presença de toda a representação da sociedade, de todas as autoridades aqui presentes, para que a gente possa ter um bom encontro e enfrentar ao máximo possível essa situação que diz respeito à vida de tantos de nós e que tem nos gerado muita preocupação, muitos problemas, que é a continuidade do serviço de barcas. Então eu vou começar compondo aqui uma mesa com convidados, autoridades, representantes da sociedade civil, que vão fazer suas falas iniciais e depois nós vamos passar por um momento de debate também com quem não estiver na mesa, com as outras representações individuais ou coletivas que estejam presentes aqui conosco. Então todos fazem parte da audiência, sintam-se parte, a gente vai fazer uma mesa só para ilustrar a representatividade aqui do nosso encontro. Tá bom? Então eu quero começar chamando para fazer parte da mesa a superintendente de transporte aquaviário da Secretaria de Transporte do Estado, Caroline Alves Gonzaga. Gostaria de convidar, representando a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, o doutor Eduardo Scholl. Gostaria de convidar, representando a AG Transp, seu presidente Murilo Leal. Gostaria de convidar, representando a Universidade Federal do Rio de Janeiro, atual responsável pela elaboração da modelagem do processo de licitação de transporte aquaviário, o senhor Anderson Reis. Gostaria de convidar, representando os moradores de Paquetá, o senhor Guto Pires, da Morena. Gostaria de convidar também, o vereador do município de Niterói, Túlio Mota. Gostaria de convidar também, a vereadora do município de São Gonçalo, atualmente em suplente, presta a tomar posse, Janilce. E, representando os trabalhadores de Barcas, gostaria de chamar o doutor Emanuel Viegas e o senhor Marcelo. Gostaria também de destacar aqui a presença, convidar para sentar aqui, não sei se ainda tem cadeira. Na nossa... Ah, tem mais uma? Então tá. Também temos aqui na frente os primeiros lugares aqui na primeira fila, quem também for querer fazer uso da palavra, as diferentes representações, podem também sentar aqui na primeira fileira. Gostaria, então, de também, convidar e registrar aqui a presença do Licínio, do Fórum de Mobilidade do Estado do Rio de Janeiro. Gostaria de registrar a presença também, convidar para estar aqui na nossa mesa, estendida aqui na nossa primeira fila, a Monique Chies, representante da Comunidade de Angra, membro da SAP. Gente, quem deixou a bolsa aqui, se puder abrir aqui a primeira fila, para que os convidados possam sentar também. Obrigado. Bom, gente, todos se sintam aqui presentes, é uma audiência pública, a gente vai chamar tanta gente para a mesa, daqui a pouco o plenário vai estar vazio, então, audiência pública, o público vai poder falar, então, é só uma formalidade para a gente ter aqui a representatividade aqui da nossa audiência. Bom, qual é o objetivo dessa audiência? Por que a gente chamou essa audiência no momento, inclusive, em que o Poder Judiciário já está entrando de recesso, o Ministério Público já está entrando de recesso, a Alerje entra de recesso na semana que vem, e essa é, certamente, uma das últimas audiências públicas que esse Parlamento vai estar realizando antes de se paralisar. Porque a gente vive uma situação muito preocupante no que diz respeito ao serviço de transporte aquaviário, e a gente entende que é muito importante ter esse momento de esclarecimento junto à população, junto às diferentes representações, para que a gente debata com profundidade o futuro do serviço de barcas e o presente. A gente agora, no início de fevereiro, tem o término do contrato de exploração do serviço de barcas entre a CCR e o Estado. Temos a UFRJ contratada para desenvolver uma nova modelagem do serviço, mas a UFRJ já declarou que a modelagem não está pronta agora, não estará pronta no início de fevereiro, e, portanto, o contrato se encerra sem que a gente tenha tido uma definição de como vai ser a continuidade da prestação desse serviço. Além disso, a gente tem hoje a prestação de um serviço que já tem deixado uma série de problemas para a população, com a redução do número de horários em diversas linhas, com destaque para o problema de Paquetá, que tem levado, inclusive, a um esvaziamento demográfico, a dificuldade na continuidade da prestação de serviços públicos em Paquetá. A gente tem a situação, por exemplo, da dificuldade de ter profissionais de saúde atendendo na unidade de Paquetá, porque os horários de barca são extremamente penosos para os profissionais da saúde, que acabam optando por trabalhar em outras unidades. Isso é muito grave. Além disso, a gente tem desrespeito à legislação em vigor, por exemplo, no que diz respeito à previsão da linha Charitas-Praça XV, através de uma linha social. Então, temos problemas atuais, que são latentes e que não têm sido respondidos. Então, uma das perguntas, uma das questões que a gente já quer colocar para a Secretaria de Transportes, uma vez que a gente tem acompanhado pela imprensa que há uma negociação em curso para que, nesse período, entre o término do contrato e o início de uma nova gestão, como vão ser enfrentados esses problemas? Como vão ser enfrentados esses problemas? Não dá para a população de Paquetá, não dá para a gente esperar mais dois anos para a melhora da grade, para que a linha social saia do papel, para que as melhorias emergenciais sejam tomadas nas barcas. Então, essa audiência tem o objetivo tanto de enfrentar essa situação mais emergencial, de agora, término do contrato, nova situação. A gente acompanhou pela imprensa todas as declarações que foram dadas, de que o governo vai fechar um acordo com a CCR, Ah, a CCR nega que vai fechar um acordo. Ah, o governo e a CCR fecham um acordo com a assunção de uma dívida. A gente fala, como o governo vai assumir uma dívida de um contrato que a Justiça considera nulo através de uma ação movida pelo Ministério Público? E aí vem a declaração de que o Ministério Público não é favorável à assinatura de um contrato com reconhecimento de uma dívida, de um contrato que é considerado nulo. Isso tudo coloca, obviamente, uma série de incertezas. Algumas delas, na verdade, a grande maioria delas previsíveis, quando a gente não teve uma licitação organizada no ano passado, a gente sabia que o término do contrato ia se dar sem uma nova modelagem. Quando o governo insiste na extensão do contrato com a CCR como única saída para essa situação que a gente se encontra agora de crise com a interrupção do serviço, a gente sabia que a CCR ia colocar a questão da dívida como condição para assinar qualquer contrato. E agora a gente está se deparando com uma situação em que o serviço vive uma ameaça, em grande parte, pela falta de planejamento. E quando eu digo da falta de planejamento, evidentemente, eu não estou me referindo somente aos atuais gestores da Secretaria. A gente teve, nos últimos quatro anos, quatro secretários de transporte diferentes. Isso, evidentemente, é um fator que dificulta qualquer tipo de planejamento. E aí, obviamente, nós temos um só governo que se elegeu há quatro anos atrás, que está se encerrando agora, que tem responsabilidade nesse processo. A gente está chegando ao término de quatro anos de governo sem que tenha se resolvido qual ia ser a saída. Então, audiência para que a gente enfrente essas questões. Então, eu vou começar passando a palavra para a Secretaria de Transportes, para a UFRJ e para a G-Transp, para que eles nos esclareçam essa questão. Que o governo diga como está o andamento desse acordo com a CCR, qual é o posicionamento, ou qual é a avaliação diante dessa posição que o Ministério Público já publicizou, quais são as alternativas e o que vem sendo feito. Além disso, posso esclarecer para a gente também o que tem apontado mais estrategicamente, o que já tem de acúmulo para essa nova modelagem que vai ser feita. A gente, por exemplo, defende que a modicidade tarifária, o investimento em novas linhas e a integração intermodal sejam as diretrizes, inclusive, se necessário, com a previsão de investimento público para garantir que essas diretrizes sejam perseguidas. Como é que o governo está vendo isso? Tem essa visão? A gente agora aprovou ontem aqui na Casa o orçamento anual do Estado para o ano que vem e não estava previsto, o governo não incluiu investimentos no serviço de transporte aquaviário. Isso impede que seja feito? Não. Mas o fato de não estar na lua mostra que esse investimento não está planejado. Se estivesse, deveria estar na lei orçamentária anual. Então, esse conjunto de questões a gente espera que a Secretaria de Transportes possa nos ajudar, possa nos responder para que a sociedade civil, todos aqueles e aquelas afetados pelos problemas que a gente tem enfrentado possam ter ciência. Com relação ao FRJ, a gente espera que esclareça também como está o processo de modelagem, o que já tem de acumulado, o que pode partilhar. A gente recebeu a informação de que o FRJ, embora ainda não tenha concluído o processo, já acumulou um conjunto de elementos para apresentar para o governo do Estado e a gente entende que um processo de redesenho de um transporte público que afeta dezenas de milhares de pessoas todos os dias, precisa ter maior transparência e maior publicidade possível. Então, vamos iniciar agora a nossa audiência pública. Mais uma vez, agradeço a presença de todas e todos. Levanto essas questões logo inicialmente para poder facilitar que as autoridades, ao abrirem a nossa audiência pública, já entrem nos debates. A gente convidou aqui a Secretaria de Transporte, convidou a FRJ, a CETRANS e todas as representações da sociedade para a gente avançar nas informações e avançar no entendimento sobre o que está acontecendo. Então, passa a palavra agora para a Caroline Alves Gonzaga, superintendente de transporte aquaviário da Secretaria de Transporte do Estado. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Meu nome é Caroline, como o deputado já me anunciou aqui, eu sou superintendente de transporte aquaviário, eu represento tecnicamente a Secretaria de Transporte. O que a gente tem já apresentado para vocês de outras vezes é que o Estado vai garantir a continuidade do serviço, seja por meio do acordo, como o ilustre deputado já abordou aqui primeiramente, por meio do acordo que está sendo aventado junto com a concessionária e que o Ministério Público precisa fazer parte para que a gente possa alcançar esse acordo, porque ele que é o provedor da ação inicial, outras opções também estão sendo aventadas, como a gente já falou, em relação a uma possível contratação emergencial, já foi feito o contrato com possíveis operadores que têm interesse em assumir o serviço para poder dar continuidade a essa prestação do serviço a partir de 11 de fevereiro de 2023. Outra possibilidade também é uma judicialização. Todas essas possibilidades estão sendo previstas e consideradas para que a gente mantenha a continuidade do serviço. Acerca do acordo, como o deputado perguntou, ainda está sendo negociado junto ao Ministério Público para que a gente possa ter uma homologação de todas as partes, para a gente poder homologar na Justiça. Então, em relação aos termos administrados, eles vêm sendo avançados todo momento entre concessionária, Estado e partilhado com o Ministério Público. Então, é isso que, tecnicamente, eu posso informar para vocês aqui no momento. Em relação ao contrato do FRJ, o Anderson vai falar um pouco melhor, mas todos os prazos que nós tínhamos que cumprir de entrega, até o momento foram cumpridos, os estudos estão em andamento ainda da modelagem, tudo que a gente acolheu durante todas as audiências, que foram seis audiências ministradas de agosto até agora, a última foi em Caxias, estão sendo consideradas nos estudos e estão sendo apresentadas para a Secretaria para uma tomada de decisão. Mas é como a gente... Eu gostaria de deixar claro aqui. Os estudos ainda estão em andamento. E temos toda a transparência de mostrar, de abordar. O Anderson vai falar melhor sobre isso. mas a gente vem caminhando para ter essa continuidade do serviço e resolver os problemas. Porque a modelagem, a ideia dela é isso. A gente não continuar com os problemas que temos hoje. Está sendo considerado a questão da linha social de charitas, está sendo considerado o retorno e aumento de horários, tanto para paquetar quanto as outras linhas. Está sendo previsto a implementação de novas linhas também. Isso tudo está sendo estudado pela UFRJ. E com relação a esse funcionamento emergencial, o que está sendo levado em consideração em termos de melhoria? Porque a questão de paquetar, por exemplo, entende que não dá para permanecer. A barca atualmente está se sustentando em uma decisão judicial para reduzir os horários, mas se for fechado um novo acordo, a gente entende que isso pode ser enfrentado nesse novo acordo. Além disso, a gente entende também que a questão da linha social de charitas, que é uma legislação em vigor, que o governo arruiu em constitucionalidade e perdeu. A lei constitucional está em vigor e vem sendo desrespeitada. Então a gente entende que qualquer mudança no modelo, o governo também tem que levar em consideração essa legislação em vigor. Então eu gostaria de saber como é que a Secretaria de Transportes está vendo essas duas questões para esse momento agora de funcionamento emergencial ou prorrogação contratual a partir do encerramento do contrato da CCR. Então, deputado, todas essas considerações estão sendo levadas, tanto no acordo quanto nas outras medidas que nós estamos aventando. Isso é o que eu posso dizer nesse momento, eu ainda não posso falar sobre quais os termos do acordo, porque a gente ainda não tem um acordo fechado. Mas assim que tiver, vai ser dada publicidade de tudo o que for constar. Eu não sei te precisar disso. Gente, vamos abrir então a discussão para poder... Não, tudo bem. Então, obrigado, Caroline. Passa a palavra agora para o representante da AG Transp, o senhor Murilo Leal, presidente. Boa tarde, Murilo. Gostaria de colocar como é que a AG Transp tem acompanhado esse processo, especialmente esses pontos que a gente entende que são violações legais e contratuais desse processo. Então, se a AG Transp está acompanhando esse processo do acordo, se compete a AG Transp isso, e como é que a AG Transp vê essas questões que diz respeito à grade de horário de Paquetá, à linha social de charitas, e o próprio processo de nova modelagem. Boa tarde, deputado. Agradecendo em nome da AG Transp o convite, dizer que a AG Transp sempre está à disposição dessa casa para colaborar e participar dos debates que forem necessários. Boa tarde a todas e todos. Não vou citar nominalmente, até mesmo porque eu não consegui anotar o nome de todos aqui, mas todas da mesa aqui que estão aqui representadas, da sociedade civil e secretaria e defensoria, enfim. Bom, deputado, em relação ao acordo em si, a AG Transp não participa diretamente da negociação do acordo. A gente, a AG Transp não tem como competência legal o fomento nem a elaboração de políticas públicas, então a gente não participa da elaboração da política pública que será aplicada, que será elaborada pela Secretaria de Transportes e pelo Poder Concedente como um todo. Mas a gente tem acompanhado oficialmente, oficiado sempre a CCR e o Poder Concedente sobre as atualizações das negociações, e abastecido sempre que formos demandados, com informações, com dados técnicos, com números, com informações que sejam necessárias para a elaboração do acordo. A gente tem acompanhado, na medida do possível, o Conselho Diretor tem oficiado regularmente o Poder Concedente e a CCR para que nos informe o andamento do acordo. A gente tem algumas informações do acordo que está sendo elaborado, mas como ainda não foi concluído, a gente não tem todo o teor do que está sendo feito. E, basicamente, o que a gente sabe também é o que está... A gente fala, às vezes, que não tem transparência, mas o que a gente está percebendo é que o que está divulgado efetivamente na mídia é o que está sendo feito. O que a agência tem de ciência é o que está sendo divulgado na mídia com a maior transparência. Pelo menos, é o que parece, a gente tem tido... Vamos garantir a fala. Por favor, né, deputado? Acho que a gente está aqui numa conversa democrática e de respeito. As informações que a agência tem são as que estão sendo divulgadas na grande mídia, senão que a gente esteja recebendo as informações pela grande mídia. As informações que a gente tem são as que estão postas e é o que nos parece que está sendo encaminhado. A gente sabe que precisa de uma formalização do acordo na via judicial e isso está sendo encaminhado e a agência está à disposição do poder concedente e do próprio Ministério Público. Já nos colocamos à disposição da Procuradoria-Geral do Estado. Se a Procuradoria quiser que a agência acompanhe junto ao Ministério Público para esclarecimento de algum dado técnico ou informação técnica que a agência seja dona da informação, a gente pode colaborar nesse sentido. É isso. Então, Murilo, a gente tem, eu tenho destacado, né, pontos do contrato ou da legislação em vigor que estão sendo respeitados. A gente entende que a competência é da G-Transp e essa fiscalização. Sim. Em relação à grade horária de Paquetá, que o senhor mencionou, hoje a agência acompanha a grade que é estabelecida em uma decisão judicial. Recentemente houve uma audiência, uma tentativa de conciliação, de alteração dessa grade que está estabelecida pela decisão judicial e a nós compete cumprir, cumprir não, fiscalizar o cumprimento da grade horária estabelecida na decisão judicial. Então, nesse ponto, é onde, o ponto que a agência está hoje é esse. Nós estamos acompanhando a grade que é estabelecida pela decisão judicial. Com relação à linha de charitas? Em relação à linha de charitas, a gente está acompanhando, tem um processo regulatório aberto que, no tempo correto, a agência vai definir se houve descumprimento contratual ou não, enfim, porque o descumprimento legal, a decisão foi recente, não tem tanto tempo assim que o órgão especial considerou constitucional a lei e a gente está com o processo regulatório aberto para acompanhar. Na verdade, a decisão foi um pouco antes da pandemia e a gente, então, estava em, inclusive, de acionar do Ministério Público, chegou a ter algumas reuniões de negociação com a CCR, com o governo do Estado, cobrando a implementação da lei, mediadas pelo Ministério Público, quando a pandemia acabou interrompendo esse processo. Entendemos que agora uma retomada do funcionamento normal dos serviços, não há mais justificativa para que não seja apresentada sequer uma proposta para esse funcionamento. Então, eu vou solicitar a assessoria da frente para solicitar a AGETRANSP esse processo regulatório, quais avaliações já tem e solicitando que medidas sejam tomadas no sentido de que seja respeitada a legislação em vigor, principalmente, se considerando que a gente entra em um novo ciclo, seja através de um contrato emergencial ou seja através da prorrogação do atual contrato, a gente entra em um novo ciclo e essas questões são fundamentais de serem tratadas. Inclusive, essa decisão judicial, a gente também entende que finda com o fim do contrato. Então, também é importante que haja um posicionamento do governo para que nesse novo ciclo a questão de paquetar também seja resolvida. Bom, essa é a nossa avaliação, que estamos comunicando aqui na audiência e vamos também fazê-lo por ofício para garantir o funcionamento das barcas que esteja mais de acordo com as necessidades da população. Então, obrigado, doutor Murilo. Chamo agora para fazer uso da palavra o representante da UFRJ, o senhor Anderson Reis. Boa tarde, deputado. Obrigado pelo convite. É um momento de extrema importância para a UFRJ, para o desenvolvimento do nosso trabalho. Boa tarde a todos, boa tarde à mesa. Com relação ao que já foi feito desse trabalho pela UFRJ, o primeiro momento foi nós fazermos um diagnóstico do que existe hoje dentro do sistema aquaviário. Além desse diagnóstico, nós também buscamos operações ao longo de todo o mundo, as maiores operações existentes, e aí falo do Canadá, falo da Itália, falo da China, enfim, em todos os lugares que tem uma operação com o volume de usuários, de passageiros similar ao que a gente tem aqui, e foi importante porque nós identificamos que em todos esses modelos, em todos esses sistemas, existe uma participação do Estado junto com a empresa operadora. Algumas são privadas, outras públicas, mas esse benchmark ele serviu para nos dar mais um norte para o desenvolvimento desse trabalho. Então, depois do diagnóstico, nós estamos estudando como bem disse o deputado e a superintendente da Secretaria, Carolina, nós, além do sistema atual, do sistema existente, e falo das linhas de charitas, paquetá, Cocotá, da Baía da Ilha Grande também, Mangaratiba, Ilha Grande e Angra dos Reis, nós estamos estudando a linha de charitas, a linha social, nós sabemos da legislação existente, portanto, ela será considerada na modelagem, estamos considerando Fundão, Galeão, Duque de Caxias, Magé e Cepetiba, tudo aquilo que vinha constando no termo de referência, na modelagem a gente vai considerar. É importante dizer também que as audiências públicas, todas elas, a primeira, se não me falha a memória, foi na UFRJ, Minto, teve uma antes aqui na Alerje, depois o UFRJ, e nós fomos em cada um desses municípios que a princípio terão interferência nesse nosso estudo, Ilha Grande, Duque de Caxias, e a gente tem buscado registrar todas aquelas demandas que os senhores têm passado nessas audiências. Tem sido muito útil e tenho certeza que a gente vai buscar atender da melhor forma possível. Das linhas existentes, Paquetá, por exemplo, nós entendemos e percebemos e sabemos da necessidade de ter uma grade horária diferente da que existe hoje. Então, na nossa modelagem, nós estaremos considerando muitas demandas que foram ouvidas em todas as audiências, principalmente na audiência que nós tivemos na Ilha de Paquetá. Na Baía de Ilha Grande, hoje, são duas viagens, uma ida e uma volta. nós sabemos da necessidade do Ilhéu em estar se deslocando de uma forma mais rápida, mais efetiva. Então, a gente também está buscando considerar dentro dessa modelagem um cenário um pouco diferente daquilo que existe hoje. É lógico que a gente ainda está na fase de estudos, está na fase de modelagem. Todos os produtos que foram, que deveriam ser entregues até agora, foram entregues dentro do prazo e a modelagem está em desenvolvimento e possivelmente será solicitado pelo FRJ uma postergação no prazo para a entrega da modelagem. do Rio de Janeiro. Obrigado, deputado. Alô, boa tarde. Boa tarde a todos. Primeiramente, obrigado pelo convite, deputado Fábio Serafini. É uma honra estar aqui. Obrigado a todos os presentes. Eu vou direto ao ponto, deputado, porque ontem a gente acabou fazendo uma reunião junto com a UFRJ, o Estado, a Morena e outras entidades da sociedade civil lá na Defensoria Pública sobre esse assunto e muitas dúvidas surgem, cada vez mais e mais dúvidas e a gente fica com muita dúvida num contrato que está sendo modelado, vai ser feito por tantas décadas que a gente vai ter que ficar. Eu sou de Niterói, a gente usa barcas e essa situação toda. O dia a dia importa muito. Esse dia a dia está muito inadequado hoje. A gente já tem várias atuações, várias ações, inclusive o próprio deputado mandou para a gente há anos atrás vários ofícios e a gente atuou em razão disso, tentando, pleiteando na justiça para tentar que fosse respeitado um horário adequado, mas hoje, infelizmente, ainda está esse horário inadequado. E eu achei bastante interessante a fala aqui do professor da UFRJ, que está fazendo essa modelagem, que vai ficar por tanto tempo já aqui, observando que está inadequado, por exemplo, esse horário hoje das barcas para paquetar. E se hoje esse horário já está inadequado, a gente já vem brigando há muito tempo, que realmente é inadequado, realmente, se vai ser feito, e o Estado aqui está falando que vai fazer esse acordo por mais um ou dois anos, um ou dois anos para terminar, então, para terminar essa licitação e entrar esse outro contrato em vigor, é muito tempo, é muito tempo para aguardar com um horário inadequado, esse horário que é totalmente desarrasado. Então, me questiono aqui, gostaria de observar, eu vi, eu li agora o processo judicial, há dois, três dias atrás, dia 13, foi juntada uma petição pelo Estado, falando que estamos nas fases finais aqui desse acordo. Isso tem pouquíssimos dias, né? Nas fases finais desse acordo. Mas, assim, a gente pediu, pleiteou, oficiamos ao Estado para que observe, pelo menos, esse acordo, que já volte àquele horário de 2019, aquele horário lá atrás. Porque é muita indefinição e muita insegurança saber como vai ficar isso por um ou dois anos. A gente gostaria, efetivamente, de saber do Estado, desses acordantes que estão nessa fase final, né? Se isso, efetivamente, poderia ou deve, né? Deveria ser efetivado agora. Esse é um pleito, né? Que a gente já formulou, mas a gente gostaria que fosse um pouco mais publicizado, transparente e aberto àqueles interessados, principalmente à população afetada, que fosse escutada e fosse levada em consideração nesse acordo que vai ser formulado. Então, a gente pede aqui, novamente, que, de maneira pública, a gente já oficiou, mas pede, novamente, de maneira pública, que o Estado efetivamente observe que é inadequado o horário de hoje e, nesse acordo de um, dois anos que vai ser feito, tente tomar uma atitude mais adequada, respeitando aquele horário lá atrás. E, com relação a essa modelagem que está sendo formulada, realmente, são muitas dúvidas. A gente, ontem, já, também, apresentou esse ofício, o professor Marcos, que coordena o grupo lá da FRJ para fazer essa importante modelagem por tantos e tantos anos que vai colocar aqui esse transporte de barcas aqui para a população. E são muitos questionamentos, porque a gente tem muita preocupação com relação ao horário das barcas, a linha, a qualidade, ao preço, a gratuidade, e tantas e tantas considerações que devem ser levadas em consideração, que a gente tem dúvidas e fica com muitas dúvidas se isso, efetivamente, vai ser levado em consideração. Então, é importante, cada vez mais, as audiências públicas são importantes, mas a gente fica tentando pensar outras formas para se dar essa devolutiva antes de apresentar um resultado final, já pronto. É importante, a gente entende que é importante que tenha mais encontros do Estado, da UFRJ, com a sociedade civil, para dar essa devolutiva para saber se aquilo tudo que está sendo apresentado e que os órgãos públicos, a gente também está apresentando, está sendo levado em consideração, para não se apresentar somente um resultado final, daqui a um, dois, três meses, e já está uma situação por décadas já afirmada, e a gente, sem saber se isso, efetivamente, vai ser ou não levado em consideração, vai ter essa legitimidade implementada na prática. Mas, então, eu agradeço, deputado, devolvo a palavra mais com esses questionamentos, tanto ao Estado, quanto ao UFRJ, e muitas preocupações. Muito obrigado, doutor Eduardo Schau. Gostaria de passar a palavra agora para o Guto, representante da Morena. O senhor é o próximo, doutor Viagas. Boa tarde a todos e todas. Vim representar a Paquetá nesse debate, nessa audiência pública. Nunca é fácil, porque quem não é de Paquetá terá, e é compreensível, a impressão que a gente dramatiza, de que a gente carrega na tinta, de que não pode ser tão ruim assim, mas é. Toda semana, todo dia, todo mês, toda hora, a gente tem a notícia de uma família amiga que não vai mais morar em Paquetá. Eu tive a última notícia há pouquíssimos dias. Um tremendo amigo, um companheiraço de luta, e filho da ilha, e morou gerações na ilha. Já não vai morar mais, porque não conseguiu adaptar. O filho chegou a uma idade escolar, onde ele precisa de trazer, mandar o filho estudar no continente, e o horário de barca não permite. O filho vai ter que chegar aqui cedo à berça, e perambular sozinho, pela Praça 15, pelo centro da cidade, até ter o horário de ingressar na sua primeira aula. E aí a família não tem condições de, diariamente, vir o pai ou a mãe, perambular junto e voltar depois num horário novamente dilatado. Enfim, é um inferno. Eu estou falando do esvaziamento demográfico que o deputado Flávio Serafini citou, que é uma das partes mais tristes do que a gente tem vivido nesses três anos. Mas poderia falar de outras coisas, daquele que perdeu o emprego, porque fecharam 37,1% dos postos de trabalho formais de Paquetá, fecharam nesses três anos. E poderia falar aqui dos trabalhadores informais, a economia de Paquetá, ela é fortemente informal, acima da média nacional de informalidade. E, como somos uma economia voltada para o turismo, e diminuiu o fluxo do turismo por causa dos horários, a perda de renda, ela percorre todas as atividades da ilha. Todas. A escola vai encerrar o ano agora sem ter professor de português para completar a carga horária de uma disciplina básica, da educação básica, que é a língua portuguesa. Foi retomada a aula presencial em março desse ano, e até agora não tem a carga horária completa de uma disciplina básica. A unidade de saúde, a única unidade de saúde municipal que tem na ilha, e paga o mesmo salário para médicos que pagam em qualquer outro bairro, e que é um bom salário, são 16 mil reais. Não consegue contratar médico porque o horário é penoso demais. O profissional de saúde tem que ficar tanto tempo em deslocamento, à disposição dos dilatados horários da CCR e Barcas, que ele prefere pegar outro trabalho. Enfim, a lista é vasta. E isso aí, as sublistas são... é um labirinto. Os dramas familiares, os dramas pessoais, econômicos, psicológicos, familiares, afetivos, se desdobram, assim, às dúzias. E aí, então, eu queria apenas colocar uma questão, seja que para o deputado Flávio Serafini, presidente da Frente Parlamentar, um superparceiro aqui da nossa luta nesses anos todos, como para a Caroline, representante da Secretaria de Transportes, como para a UFRJ, que faz a modelagem, como para o doutor Murilo Leal, da OG Transp, e o doutor Bernardo Schau, da Defensoria Pública. Faltam menos de dois meses para encerrar o contrato da CCR. A nossa espada na nossa cabeça, que é essa maldita decisão judicial de um filho da mãe de um juiz desrespeitoso, que no dia que proferiu essa sentença de merda, ele teve a capacidade de dizer que morar no paraíso tem que ter um preço, e nós estamos pagando o preço que este juizinho nos impôs. Essa decisão judicial, ela está baseada num suposto desequilíbrio econômico-financeiro do contrato atual. Esse contrato vai encerrar em 11 de fevereiro. Então, não há mais razão para, a partir do dia 12, Paquetá não voltar a praticar os horários anteriores a essa redução. Eu queria pedir ao doutor Murilo Leal, Me parece que uma agência reguladora deve olhar, fiscalizar a prestação de serviços públicos, mas do ponto de vista do serviço prestado ao cidadão. E como o serviço prestado pela CCR Barcas ao cidadão tem sido sofrível, para dizer o mínimo, e o contrato está para terminar, eu gostaria, maravilhoso, para a Norte de Paquetá, que a AG Transp se pronunça. Eu não estou pedindo nada, senão uma atitude política, um pronunciamento oficial da agência reguladora de que tem que voltar ao horário, se vai ser feito um acordo, inclusive, e, a partir de 12 de fevereiro, que a AG Transp se coloque favorável a que a interpretação seja de que aquela decisão judicial não faz mais sentido. queria pedir ao FRJ que coloque para a gente qual é a modelagem, o quanto antes. Eu sei que existe um contrato com a Secretaria de Transportes, com o governo do Estado, e que o cliente terá que, primeiramente, saber da produção do trabalho da UFRJ. Mas é fundamental que o quanto antes a gente tome conhecimento, porque, senão, quando for colocado o resultado do trabalho de vocês para o governo, já não vai haver mais tempo de fazer nenhuma discussão com a sociedade civil. E nós temos todo o interesse do mundo de fazer essa discussão. Enfim, a gente está muito, mas muito mobilizado, muito focados no dia 11 de fevereiro. E, se não for atendida a nossa necessidade, nós não vamos parar. Não é porque nós somos mais combativos que ninguém, somos mais guerreiros que ninguém, é porque nós não temos alternativa mesmo. e nós vamos lutar até conseguir. E saiba o governo do Estado, a Prefeitura, o diabo que o carregue, que nós vamos infernizar a quem tivermos que infernizar, enquanto não conseguirmos de volta os nossos horários e para ter uma vida digna. Gostaria de chamar, para fazer uso da palavra agora, os representantes, os trabalhadores das barcas, o senhor Emanuel Viegas. Oi, gostaria de solicitar um microfone sem fio. Um momentinho aí. Lucas, pode pegar o microfone sem fio lá no fundo, por favor. Boa tarde, meus amigos. Eu sou o Emanuel Viegas. Presidi... Alô, alô. Fui presidente da Conerj, 1982. Como está aqui a ilustre representante da... Está sem som não, gente. Está com som. Se quiser, é só direcionar um pouco mais. da Secretaria de Transporte, eu vou dar uma sugestão que ela vá aos anais, e nessa casa também tem, sobre o que nós fizemos ali na Conerj. Está lá. Está tudo lá. Tudo isso que está aí, esse projeto hidroviário da Bahia de Guanabara, nós o implantamos no governo Brizola. Tudo isso que está aí iria para São Gonçalo, no Porto da Madama, iria para Caxias, iria lá para a Zona Sul como turismo. Quer dizer, todo aquele envolvimento já estava lá desde 82. Vimos aqui, realmente, eu sou advogado, adoro também o direito formal, mas eu também vou muito no direito material. Vimos aqui considerações apenas formalísticas. Vi aqui, esse companheiro aqui, que realmente tocou no X do problema. Qual é a solução? Qual é a solução? Eu, inclusive, até ponderei com o ilustre deputado, quero até parabenizá-lo, entrega aos trabalhadores que nós resolvemos essa questão das marcas. O melhor indutor do Estado, indutor da economia, é o Estado. O que aconteceu, meus amigos? O que aconteceu? Deixamos a Conérgia com 150 mil passageiros por dia. Era o maior transporte hidroviário de massa do mundo. Vinham pessoas do exterior para saber, para aprender conosco, como nós fazíamos aquilo, no governo Brizola. é só pesquisar os anais aí da Secretaria de Transporte e desta casa, que os companheiros vão ver. Vendeu-se a Conérgia e quem a pegou? A Miriam. Tinha aquela orientação, pensa que ia administrar barcas, é a mesma coisa de ônibus. E foram demolindo a Conérgia. Não tem noção do que representa esse patrimônio histórico e cultural do povo brasileiro. Eles não têm noção disso. foram demolindo, 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 demolindo. Hoje tem, parece que, 40 mil passageiros. Eu tenho atravessado aí, quero fazer aqui uma ponderação com os companheiros de Paquetá. Não é só Paquetá. É o Niterói, é o Rio de Janeiro. Eu tenho atravessado aí, só para tomar essa experiência, um dia aí fiquei uma hora, uma hora e não tem. Foi desmilinguindo, desmilinguindo, desmilinguindo e tal. E os trabalhadores? Estão no lixo. Não respeito os trabalhadores. Entreguem as barcas ao Estado e nós vamos mostrar que os horários de Paquetá serão cumpridos, para Niterói também serão cumpridos e haverá uma outra perspectiva. Não vamos apenas ficar na questão do formalismo. É muito bonito. Qual é a solução? o Ilúcio se representando da UFJ, fez a colocação, fazia a modelagem, etc e tal. Nós queremos é a solução. Se quiser também discutir a questão formal, nós podemos discutir. A questão formal aqui, nós podemos discutir também a questão formal. Vamos fazer uma palestra aqui para discutir a questão formal, a questão constitucional. Vamos discutir. É só ir na OAB para ver. Vamos discutir. Agora, entreguem as barcas, entreguem as barcas ao Estado. Vamos provar como é, como é que funcionava o projeto do Vieira da Banha de Guanabara. Ia para para a Baixada, Caxias, iria até Magé, a Magé, iria inclusive lá no Recreio dos Bandeirantes, até aquelas lagoas de Jacarepaguá. Está tudo no projeto. Em 1982. Então, vieram os rodoviários, os rodoviários, e começaram a demolir. Eles não têm nem noção. Tínhamos ali o setor que fiscalizava, nós nos reuníamos sempre, nas terças-feiras, foi o primeiro do Brasil a nós fazermos isso, e era um setor deliberativo. Eles pegaram aquilo, tinha um museu maravilhoso, tem a história. Pegaram aquilo, jogaram no lixo, porque não tem compromisso. Não tem compromisso. Eles não conhecem a história do seu país, não conhecem a cultura do seu país. O homem público, eu sempre digo nas minhas palestras, acima de tudo, ele tem que saber, ele tem que amar o seu povo, tem que conhecer a sua história, tem que conhecer a sua cultura. E duvido e faço pouco, muita gente não conhece. Se você lhes perguntar, o que é isso no Brasil? Como é que é isso? Não sabem nada disso. Dom Pedro atravessava aqui nas barcas, ia até o porto ali de Guapimirim, subia ali por trem, foi o primeiro transporte da ferrovia, ia lá, subia, subia Japubaíba, era uma coisa maravilhosa, chegava lá e destruíram tudo, destruíram tudo. Fui fazer uma palestra, participei do primeiro fórum de desenvolvimento social da Baixada, pelo Renato Mouris, tinha uma menina que chorava, que eu peguei alguns dados aqui, ela chorava. O povo da madama hoje é uma pocilga, eles foram demolindo tudo, porque não conhecem. eu só penso essa questão, aliás, eu quero parabenizar o Ministério Público, nós temos que dar todo o apoio, todo o apoio ao Ministério Público, nessa campanha que está fazendo, combatendo a corrupção. Corrupção é pior que pandemia, não tenha dúvida disso. E acho que até muita gente vai, daqui um pouquinho, ficar com a tonozeleira. Mas isso aí já é outra história, não quero entrar neste mérito. É isso aí. Então é isso, meu Deus, eu vou pedir licença, eu me... Vamos contigo. Chegando o meu dia, pessoas que não têm qualificação, para poder enfrentar a marinha mercante, enfrentar a marinha, então a vergonha é isso aí. Isso aí. Para botar pessoas capazes de estar. Marinha mercante, outra coisa, nós vamos, vamos discutir essa questão. O senhor está com parabéns. Eu estou cansado. Vamos discutir. E estou cansado pelo que está acontecendo. Betão, estou indo para a transição, Betão. Betão, calma. Betão, calma. Betão. Obrigado. Gente, por favor. Estou indo para a transição e em janeiro tudo vai ser modificado a partir de janeiro. Muito obrigado, companheiro. Me desculpe, porque eu vou falando e fico me emocionado. Eu sou brasileiro para valer, de brincadeirinha. não. Agora, é isso aí, meus companheiros. Paquetá está de parabéns, mas não é só Paquetá. É Niterói, é São Gonçalo, é Rio de Janeiro. Sim, tem que entregue ao Estado. Respeito ao trabalhador também. É, respeito ao trabalhador. Entregue ao Estado e nós vamos mostrar que aquilo vai funcionar, meu ilustre deputado. Está bom? Muito obrigado. Desculpe aqui essa emoção. Quando falo do Brasil, eu fico emocionado. Fiquem na paz. Obrigado. Eu gostaria de chamar agora para fazer a palavra a Monique Chess, da Sapia, de Angra dos Reis. Pode pegar o microfone sem fio. Boa tarde a todas, todos e todes. Eu sou Monique Chessa, sou angrense, remanescente de família Caissara, sou atual diretora da Sociedade Angrense de Proteção Ecológica, Sapê. Eu gostaria de saber se tem alguém de Angra aqui além de mim? Então, essa é a dificuldade até de sair da própria ilha para o continente para ir para o Rio. Eu estou aqui porque eu dei sorte de estar no Rio essa semana e eu estou aqui com um ofício para entregar para o secretário estadual de transporte, que é da Associação dos Meios de Hospedagem de Angra. Em Angra dos Reis nós temos só um horário, no caso, na Ilha Grande, nós temos, no Abraão, nós temos horário de 10 horas saindo da ilha e ele chega por volta de meio dia na cidade. Então, já chega na hora do almoço, as pessoas almoçam, às vezes tem que resolver banco, médico, não consegue fazer uma consulta porque tem que esperar, porque a barca retorna às três da tarde. E do continente para a ilha só existe o transporte das três da tarde, você não tem o horário de manhã para chegar à noite. Eu sou professora de geografia também, é uma dificuldade enorme para manter professor na ilha, estamos há dois anos sem professor de geografia, agora que chegou uma professora que tem um filho pequeno e que ela tem que retornar para o continente, porque ela é do continente, ela tem dificuldade, não tem ninguém para colocar no lugar dela. Eu acompanho há 20 anos o processo e também estudei com muitas pessoas, eu moro, atualmente eu moro no continente, mas estudei até por causa da dificuldade que se tem de morar na ilha. Eu fui moradora da Ilha Grande durante um tempo em 2000, então desde 2002 se discute essa questão dos horários. Então estamos há 20 anos sem ter, ninguém tomou a providência sobre isso. E também as pessoas que ficam para fazer compra têm que pegar os flexboats que não têm lugar para compra, que é caríssimo a passagem, para quem não é da ilha, não sei, porque a gente paga 100 reais, as pessoas não têm condições. Então é isso que eu queria dizer, porque a gente já tem essa dificuldade há anos e vê que isso pode acabar, para o prefeito da cidade seria ótimo que acabasse, porque os flexboats são envolvidos com os políticos, com os vereadores, então os empresários estão ali esperando isso acabar para poder entrar com os transportes deles. e isso só vem aumentando lá em Angra a privatização das praias, dos transportes. O que o companheiro falou aqui sobre a falta de experiência da navegação, isso acontece em Angra, muitos acidentes, as pessoas navegam de madrugada, festas nas ilhas, pessoas bêbadas transportando pessoas, então, muitos acidentes. Então é isso que eu vim falar aqui, desculpa porque não tem mais ninguém aqui para representar a Angra. Muito obrigada pela atenção. A gente está solidária com você. Obrigada, tá, gente? Vamos para a luta aí porque a luta é todo dia. Obrigado. Monique, vocês em Angra têm alguma proposta já assim mais formalizada? O ofício sintetiza uma proposta. Sim, aqui está dizendo que desde 2002 estão, né, mesma coisa, não mudou nada. Entendi. Tá bom, obrigado, hein? Por favor, secretário, não, secretário, ela que é representante da secretária, superintendente de transporte com aviário. Obrigada, E agora, dando continuidade aqui à nossa audiência, eu gostaria de chamar para fazer uso da palavra o senhor Licínio do Fórum de Mobilidade. Boa tarde a todos. Cumprimento, primeiro, os que têm que ser mais cumprimentados que é exatamente os usuários das barcas, que às vezes têm que ir embora porque não tem horário, cumprimentando o deputado Flávio Serafini, eu cumprimento os demais companheiros da mesa. Eu sou Licínio Machado Rogério, sou um dos coordenadores do Fórum de Mobilidade Urbana, que desde 2011 vem discutindo a mobilidade na região metropolitana do Rio de Janeiro e a questão das barcas nos preocupa seriamente. Eu queria fazer uma provocação para a G-Transp, porque a G-Transp fala sempre nas contas e nos prejuízos de reequilíbrio financeiro que a CCR tem. Eu gostaria que a G-Transp fizesse um estudo dos prejuízos financeiros que a população que tem que ser usuária da barca está tendo. Por exemplo, Paquetá foi lançado um monte de problemas. Ilha do Governador tem uns horários ridículos. Niterói não tem coisa de xaretas. Quanto custa isso para a população? Ah, não, a gente gasta um pouquinho mais, faz isso, perde um tempo, mas a hora de cada um, se a gente for somar ao longo do tempo, é um prejuízo. Então, eu quero requerer que a G-Transp faça um reequilíbrio econômico-financeiro da população. Porque não adianta só fazer um reequilíbrio econômico-financeiro do contrato da CCR. O contrato da CCR existe porque ele precisa prestar serviços. Se precisa prestar serviços, usuários do serviço também têm direito a esse equilíbrio econômico-financeiro. se a CCR nos causa prejuízo, então que ela dê um desconto equivalente ao prejuízo que ela está causando nas propostas. E depois isso entenda com o governo do Estado que somos todos nós suportando uma parte disso aí. Então, a gente não pode olhar somente para o que a CCR está tendo os famosos prejuízos de 300 milhões a cada ano. Então, a gente tem que pensar na população que é a razão de existir o contrato. porque se não existisse o contrato, se não existisse a população, não precisava da CCR. Já que a CCR está aí, ela está trabalhando para a gente. Então, solicito formalmente que a CCR faça esse estudo e o fórum vai enviar um EFIS pedindo essa conta para que seja feita. E, em princípio, como a gente está aqui na véspera de fazer um acordo, que esse acordo seja discutido com a população. porque na Lei Federal de Mobilidade diz que a população, os usuários de transporte têm direito ao planejamento e fiscalização dos serviços. Então, está sendo mudado, está sendo feito um novo planejamento da mudança de horários, que nem a população para ser discutida. Não pode ser discutida somente dentro do gabinete. Não adianta ser, eu sou engenheiro, não adianta ser um bom técnico. Você tem que ouvir a população. Então, para esse contrato, aí a solicitação formal a CETRANS, que essa discussão desse contrato passe pelo Conselho Estadual de Transporte, que não se reúne há quase um ano. O secretário Narraes diz que é muito importante a participação popular. Mas a participação popular no Conselho Estadual de Transporte, que é o órgão para fazer isso, não existe, porque o Conselho não se reúne. Então, o Conselho Estadual de Transporte deveria discutir esse acordo que está sendo feito e não pode ser feito um acordo entre paredes. Tem que ser discutido as efetorias, que também representam a população, a Ministério Público tem que discutir os detalhes para aí, quando tiver tudo acertado, a gente vai para o juiz e homologa. Muito obrigado. Obrigado. Eu só queria chamar a atenção do seguinte. Meu nome é Lucie, eu sou moradora da Eril de Paquetá. Quando as agências fiscalizadoras surgiram, a ideia das agências era para fiscalizar os serviços. e, no meu entendimento e de muita gente, fiscalizar os serviços para que a população fosse atendida. Mas o que a gente tem visto são as agências priorizando a fiscalização do prejuízo da concessionária. se vocês nos representam e são pagos com o dinheiro do contribuinte, quem paga o seu salário somos nós, por que é que vocês se preocupam o tempo todo e representam nas audiências os interesses das empresas? Vocês são pagos pela gente para fiscalizar os nossos interesses. Então, isso é inexplicável. Obrigado, Lucia. Gostaria de chamar, dando continuidade aqui à nossa audiência, o vereador Túlio para fazer uso da palavra. Olá, pessoal. Boa tarde. Primeiramente, parabenizar aí o deputado Flávio Serafini por estar fazendo essa audiência pública. para quem não me conhece, sou Túlio, sou vereador na cidade de Niterói, sou educador popular e eu queria dizer algumas coisas. Eu sou de Niterói, levanta a mão, por favor, quem é de Niterói e está aqui na audiência. Aqui também. Também tem bastante niteroense na mesa. Niterói tem uma série de planos de mobilidade que, ao longo do tempo, foram apresentados. Niterói teve o PIT, teve o PDTT, teve o projeto Jaime Lerner, mas, infelizmente, nenhum deles conseguiu sair do papel por um motivo muito simples, porque nenhum governo consegue enfrentar os interesses das grandes corporações de transporte. E é o que acontece exatamente com as barcas. Nós temos, por exemplo, a tarifa social da barca Charitas das Praça XV, que até hoje não saiu do papel. Para o niteroense, existe um projeto do túnel Charitas-Cafubá que tinha por objetivo fazer uma ligação via transporte público para que o morador da região oceânica deixasse o carro no Cafubá. Via transporte público, o morador chega até as barcas de Charitas e lá ele pega uma barca. Mas aí, no fim das contas, esse era o projeto que estava desenhado, só que, no fim das contas, não existe um estacionamento no Cafubá para ele deixar o carro, ele acaba pegando o carro atravessa o túnel, que já está errado, já está contrariando o projeto original e ele não tem dinheiro para pegar a barca, porque a barca de Charitas-Cafubá praça XV é um absurdo. Alguém sabe quanto está o valor hoje da barca? R$ 21,00. R$ 21,00. Qual trabalhador vai pegar uma barca de R$ 21,00 nessa altura do campeonato, na situação econômica que o Brasil está vivendo? E aí, obviamente, não funciona. O plano é muito bonito, mas, na hora, ele não funciona. R$ 7,70 já é um absurdo. R$ 7,70 já é um absurdo. Então, o que a gente viu hoje na mesa com as explanações dos representantes do governo é justamente isso. A gente tem um governo e um governador que está de joelhos para as grandes corporações. A gente tem uma agência reguladora que não regula nada, que não fiscaliza nada, que também está de joelhos para as grandes corporações. Então, esses agentes públicos não conseguem enfrentar o que tem que ser enfrentado, que é o poder econômico. o projeto da UFRJ tem que ser seguido à risca. Tem que ser seguido à risca. E aí, tem duas coisas que precisam ser ditas. Para construir um plano de mobilidade, você precisa de duas coisas. Da engenharia e ouvir a população. A engenharia e ouvir a população. Mas, enquanto as concessionárias e as grandes corporações mandarem e determinarem como vai ser feito, visando aumentar a margem de lucro, a gente nunca vai conseguir ter um transporte de qualidade. Então, eu queria parabenizar vocês de Paquetá que vieram aqui fortalecer a luta, acompanhar a audiência e eu gostaria de convocar vocês para a luta. Chega de governo que fica de joelhos para quem tem dinheiro. Chega de agência que não regula absolutamente nada. Nós queremos um transporte que atenda às necessidades de vocês. Nosso mandato lá em Niterói está na luta por vocês. Obrigado, pessoal. Obrigado, professor Túlio. Chama agora para fazer uso da palavra a vereadora Janilce, município de São Gonçalo. Boa tarde a todos. agradecer aqui ao Flávio pela oportunidade de estar representando São Gonçalo nesse diálogo tão importante para a região metropolitana do Rio de Janeiro. São Gonçalo dá suporte, transmite, ajuda na locomoção na locomoção de pessoas, milhares de pessoas diariamente na barca. Nós não temos a nossa barca. Como o caro colega falou, existe um projeto, eu acho que desde quando eu era criança, de se ter barca em São Gonçalo. Isso nunca chegou. E não vai chegar justamente pelo que o Túlio disse. por a gente ter os nossos governantes de joelho para os grandes empresários do transporte. Em São Gonçalo não é diferente. Nós temos a mobilidade urbana, ou melhor, temos falta de mobilidade urbana. os nossos ônibus são os piores da região metropolitana. Gastamos horas sem fim para chegar aos nossos destinos de trabalho. Eu, como bibliotecária, trabalhei 15 anos no Rio de Janeiro e tenho experiência para falar como é sofrido chegar ao trabalho todo dia cansado. Com os horários espaçados por demais, que não nos dá oportunidade de ter um horário mais digno de descanso. E, como o Túlio falou e os outros colegas também, que tem que ser ouvida a população. Só que em São Gonçalo, quando a gente chama uma audiência pública, o governo não aparece como aconteceu em novembro. Então, nós não somos ouvidos, mesmo sendo o terceiro colégio eleitoral do estado do Rio de Janeiro. Nós precisamos ser ouvido por vocês. São Gonçalo também tem voz e vez. E queremos estar na discussão do transporte aquaviário do Rio de Janeiro. Não aceitamos mais ficarmos relegados. Não é só Paquetá, não. O Rio de Janeiro todo está relegado a ficar longe das decisões governamentais e das agências reguladoras. Obrigado, Janilce. Passa agora para fazer uso da palavra o senhor Marcelo, também indicado como representante dos trabalhadores. para fazer. Boa tarde, deputado. Agradecer a todos presentes, a mesa, deputado que representa os trabalhadores de transporte no Rio de Janeiro, especialmente os aquaviários. Muito obrigado pela tua representação. Obrigado, Marcelo. Pode tirar mais que a dorelha, está na televisão. senão não fica bonito. Bom, eu queria que, em nome do presidente da Federação Nacional dos Trabalhadores Marítimos e Aquaviários, dizer que o marítimo, ele tem um papel muito importante no desenvolvimento, não só do Brasil, como do mundo. É o marítimo que move o mundo. Quando você pensa no marítimo, você pensa nos navios, você pensa na cabotá, você pensa na navegação de litoral, você pensa nas hidrovias e você pensa também no transporte aquaviário. E esse transporte já foi feito de excelência. Isso são os marítimos. Mas o que é a CCR? A CCR é uma aventureira. A CCR não é uma empresa de navegação. A CCR é uma hospedeira no transporte aquaviário. É uma praga. Ela tem que ser retirada de nada. Mas não é isso que a gente precisa resolver imediatamente. Porque nós temos acordos coletivos para honrar e temos coisas para fazer. E é isso que a gente queria passar aqui hoje, a nossa preocupação. O que é a CCR para os trabalhadores? Porque muito aqui, eu lamento a ausência do Ministério Público. A Defensoria falou da preocupação com a população, mas se a gente quiser, a gente para o serviço. e a gente pensa na população para não parar. Sem os trabalhadores, nada se movimenta. Então, eles têm que ser olhados com muito carinho, com muito cuidado, mas não é isso que acontece. Hoje, nós temos as barcas completamente sucateadas. Se o marinheiro de convés for fazer, como a gente falou assim, aqui, eu até separei para poder ler isso aqui, porque foi um marinheiro de convés que falou assim, todas as embarcações foram rebaixadas às funções dos marítimos diminuídas também. Hoje, o marinheiro de convés, por exemplo, e um marinheiro que amarra a popa não tem como chegar à meia-nal para abrir as portas. E os passageiros ficam naquele engarrafamento porque só tem a proa como saída devido à retirada de um tribulante do cartão de lotação. Se for abrir a meia-nal, não tem como amarrar a popa. Aí vai contra as normas marítimas e a segurança para o passageiro. Ou seja, falta trabalhador, porque a única preocupação é o lucro. Nós não reconhecemos o seu estudo. O seu estudo não leva em conta o trabalhador. Então, se não procurar a Federação dos Trabalhadores, o seu estudo para a gente, não que a UFRJ não tenha excelência para fazer, deve ter muito especialista lá para fazer, mas um estudo que não tem em conta o trabalhador, ele não é um estudo válido. Então, a gente quer deixar isso muito claro aqui. E nós vamos parar essa empresa antes desse contrato acabar, se as coisas continuarem como estão. Nós vamos trabalhar dioturnamente para repetir a greve de 2017, agradecendo a presença do deputado que estava lá ao lado dos trabalhadores da população, lá no dia da greve. Nós vamos juntar toda a população, como foi falado aqui, juntar trabalhador e população e botar pressão nesse governo do Estado que deveria trazer a responsabilidade para si e trazer um planejamento de médio e longo prazo, porque isso já existiu, como o Viegas colocou aqui, já houve planejamento e a agência não pode ser procuradora dos interesses patronais. Ela tem que atender toda a população. Ela não pode ser advogada e defensora dos interesses patronais. Eu queria concluir dizendo o seguinte, nós temos questões para serem colocadas, nos deixaram 40% de déficit de salário, 30% no vale alimentação, a nossa carga horária de seis horas foi vilipendiada para uma hora de almoço que é roubada, a nossa escala 4x2 foi retirada para uma escala 5x2 que não resolve, nós queremos um acordo coletivo assinado antes de passar para a nova aventureira que vai vir, porque nós somos descrentes do futuro. O que vai resolver para as barcas é uma nova revolta das barcas como foi em 59. Aí o governo acorda, aí com os fuzileiros navais tendo que enfrentar os marítimos no mano a mano, aí o governo do Estado realmente acorda e vê que a população e o trabalhador estão insatisfeitos. a gente espera que não chegue a esse ponto. Muito obrigado. Obrigado, Marcelo. A gente vai adotar um procedimento, acho que encerrou aqui, né? Todo mundo falou, falou, né? Encerraram-se aqui as falas das representações, vamos fazer um procedimento então de abrir mais algumas falas também da plateia para retornar para os representantes do poder público para a gente fazer os encaminhamentos. Tá bom? Eu já tenho aqui escrito Mateus Nascimento, a Conceição e o Luiz. Então quem quiser se inscrever, se inscreve agora com o Lucas. Tá bom? Aí a gente vai fazer no máximo dez inscrições. Mateus Nascimento, pode fazer uso da palavra ali com o microfone sem fio. Gente, boa tarde. Me chamo Nascimento, né? Eu sou do Najup Luiz Amain, é o núcleo de direito popular vinculado à UFRJ, e estou aqui hoje representando a Arquimar, que é a Associação dos Remanescentes dos Quilombolas da Ilha da Marambaia, e a Ampige, que é a Associação dos Moradores e Pescadores da Ilha de Jaguanum. E assim, gente, antes de tudo, eu queria saudar a luta dos companheiros de Paquetá aí e colocar que, assim, o quilombo, atualmente, ele não tem nenhum serviço de transporte, então, se os companheiros estão aqui lutando contra a ineficiência, a gente está aqui lutando contra a inexistência de qualquer transporte público que abarque esses quilombolas e esses pescadores, né? E, nesse sentido aí, eu queria denunciar mesmo que existem 427 pessoas na ilha, tem jovens que precisam sair de lá para estudar e tal, e isso acaba gerando um esvaziamento, né? Porque os jovens não têm mais perspectiva de estar naquela ilha porque não têm transporte, todo transporte que existe é o taxi-boat, né? E que trabalhador que tem como pagar 70 reais para poder sair da ilha e voltar no fim do dia, sendo que não existe o transporte público, como eu falei, o que eles têm, no fim das contas, é uma carona da marinha que não tem qualquer horário específico, então, assim, fica tudo dependendo mesmo deles ou do próprio dinheiro, né? Que acaba puxando muito no fim do mês. queria colocar aqui também que na ilha de Jaguanum são mais de 800 pessoas, tem idosos, tem deficientes, tem jovens também que precisam sair para estudar e que também não existe qualquer meio público de transporte que possa possibilitar esse direito constitucional de ir e vir deles, né, gente? Então, é isso, eu não vou me alongar, queria fortalecer a luta dos companheiros aí, acho que a gente tem que ser solidário mesmo e queria terminar dizendo respeita Paquetá, respeita Marambaia e respeita Jaguanum e tudo que tem que ser feito tem que ser feito para o povo trabalhador, para os quilombolas, para o povo brasileiro mesmo. Obrigado, gente. Obrigado, Matheus. Estou com um ofício aqui, pai, gostaria de deixar um com o representante aqui do Narras, o companheiro da UFRJ, eu vou deixar um também. E é isso, gente, obrigado. Depois eu gostaria, se você quiser que vocês caminhassem também para a gente, da frente, vocês têm uma reivindicação de ter também um transporte público atendendo as duas ilhas. Está ótimo. Obrigado, hein? A gente tem acompanhado muito de perto a questão do transporte escolar, que a gente tem visto realmente a interrupção do processo de escolarização dos adolescentes na Arambaia, pelo fato de não haver um transporte escolar ou uma escola, né? Que seria o ideal, uma escola na ilha para atender a população. Estamos acompanhando esses processos de perto e realmente não ter transporte público, não ter transporte escolar e a negação do direito de ir e vir da população fica presa na ilha de uma forma absolutamente inaceitável. Então, nossa solidariedade, é importante trazer aqui esse posicionamento dos moradores dessas ilhas, especialmente quilombolas e caissaras. Perfeito. E uma coisa, um adendo que eu gostaria de fazer, que, assim, já tivemos casos de companheiro quilombola que infartou e não conseguiu chegar no continente. Então, a questão do transporte, ela não é uma coisa em si, ela perpassa tudo, perpassa educação, perpassa saúde. E é isso, gente. Obrigado, tá? Obrigado, Matheus. Peço para encaminhar para a gente. Eu posso ficar com ele, pedir para tirar uma cópia e a gente encaminha, então, para a UFRJ agora ainda? Rafael? Rafael? Ah, você trouxe outras cópias? Ah, já trouxe? Ah, então tá bom, não, eu pedi para tirar a cópia aqui. Pode ir. Obrigado, Rafa. Então, o próximo inscrita é a Conceição. Boa tarde, gente. Boa tarde, Mesa, Serafine, Defensoria, Cetrans, Agetrans, para todo mundo. Eu estava ali sentada, tentando me lembrar quantas audiências públicas a gente teve já, o pessoal de Paquetá, e em todas elas a gente passa por uma situação que é o Estado, eu estou até rouca, o governo do Estado manda sempre os seus técnicos, a Caroline, que a gente conhece muito, lida muito com ela, mas a sensação que a gente tem como população é que o governo realmente se esconde atrás dos seus técnicos. O governo, os maus governos, digamos assim, eles não chegam muito perto da população, então é curioso, porque a gente vai numa audiência, no fundão, vai na audiência, promove uma grande audiência, em Paquetá, a gente organizou uma grande audiência lá, foi a UFRJ, a CETRAN, a gente que promoveram, mas a gente que batalhou muito para que tivesse 250 paquetaenses representados, em Niterói, e todas as audiências que a gente foi antes também, desde 2019, quando essa luta começou, e a minha voz está cansada, sim, porque em todas elas a gente encontra os técnicos, como a Carolina, aqui presente, que vêm muito educados e que dizem nós não temos, não posso resolver, eu não posso responder, eu não tenho essa capacidade, e é verdade mesmo, é verdade. E a gente fica pensando que, nesse momento, faltam, que dia é hoje, gente? Hoje é 16, faltam menos de dois meses para acabar o contrato da CCR, então a gente está na beirada de um precipício, na beirada de um escândalo, é um escândalo o que está acontecendo, é verdadeiramente um escândalo, porque essa data não é uma surpresa, essa data é uma data que existe desde o começo do contrato, década atrás, então é escândalo o que está acontecendo e é gravíssimo, é urgente. Então eu estava ali sentada pensando, Carolina, quando? que o subsecretário, pelo menos, ou o próprio secretário, Naras, estarão presentes, porque, vejam, é grave, gente, é urgente, não é brincadeira o que está acontecendo, é uma situação de uma possibilidade de colapso do sistema aquaviário do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, e a gente não teve o prazer, e é assim o direito que eu acho que pertence ao cidadão de ter na mesa quem resolve. Eu agradeço a presença da Carolina, é uma pessoa boa de a gente lidar, só que ela não resolve. E a gente vem na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, que não pode resolver. Pois é, mas é curioso, porque o governo manda alguém que não pode resolver. E é como se a gente tivesse tempo, parece que está todo mundo... Você sabe, eu tinha que estar trabalhando, a minha barca sai agora, daqui a cinco minutos, a próxima às seis e meia. Então, são horas de trabalho, do meu sustento, da minha subsistência, eu trabalho com cultura, eu tenho que ir nos editais, eu tenho que me virar para ganhar dinheiro, e eu tenho que lutar, porque, se eu não lutar, se eu disser deixa isso para lá, eu estou ferrada, eu não tenho essa opção. Nenhum de nós, nenhum morador de Paquetá tem essa opção. Então, minha fala é para perguntar aqui para a Caroline, perguntar para o Murilo, da AG Transp, também, que é outra... Eu queria também me manifestar, Murilo, com relação à AG Transp. Olha, eu vou dizer, a gente está lidando com isso desde 2019, tem três anos, não é, Guto? Tem três anos, eu não sei vocês, mas eu nunca, me senti, não é cuidar da palavra, mas assim, eu nunca me senti defendida pela AG Transp. Nunca. Eu nunca, Murilo, senti que a agência reguladora do transporte aquaviário trabalhasse a meu favor. Nunca. De verdade. todas as vezes, eu escutei da AG Transp e da Secretaria de Transporte, a CCR eu não vou nem falar, porque aí já é outra coisa. Essas palavras vagas que a gente escuta, nós fiscalizamos para que a decisão judicial seja respeitada. eu vou contar para vocês o que foi a decisão judicial. Eu estava lá, eu vi esse juiz, que o Guto se exaltou aqui falando dele, mas ele tinha que se exaltar mesmo, porque a gente, como população que luta, a gente se depara com quem deve proteger a gente, com quem deve lutar pelo direito, pelo direito do cidadão, a gente se depara com monstruosidades, porque a sentença que a AG Transp fiscaliza para que seja cumprida foi uma das coisas mais, eu tremo de me lembrar, uma das coisas mais injustas, mais, assim, asquerosas que eu já presenciei, porque era um juiz sendo sarcástico com a população, era um juiz sendo cruel com a população, era um juiz sendo cruel com quem estava ali, e mais, ele mandou chamar a gente, a Associação de Moradores de Paquetá, sabe para quê? Para que a gente legitimasse aquela sentença. Então, ele me olhou e disse, a senhora aí, tem filho? Eu disse, tenho. Se eu colocar aqui um horáriozinho, só faltou falar ozinho, se eu colocar aqui um horário, uma e meia da tarde, atende seu filho? E eu tentei responder, eu não estou aqui para atender meu filho, atende ou não atende, a senhora não tem que falar, a senhora tem que dizer sim ou não. E foi assim que a população foi tratada naquele dia. Então, Murilo, é uma vergonha, é uma tristeza que a agência reguladora seja essa, seja, você me desculpa, mas é de uma covardia, sabe? Concluindo. É de uma covardia, a gente nunca ter ouvido de você, da G-Trans, um posicionamento sobre o fato de que está errado o que a gente está vivendo. Está errado, gente. Está errado o que a gente está vivendo. A gente viu que está errado o que o juiz falou, a sentença está errada, esse horário que a gente está está errado, e esse acordo que está sendo feito agora, se a gente, a gente sabe, ou a gente entra nesse acordo agora, e recupera nossos horários agora, ou a gente está lascado, porque a imprensa vai sumir, o assunto vai acabar, e Paquetá vai ficar nesse sofrimento que está há três anos. Então, só vim aqui para dizer, depois de muito falar, de muito desabafar, é para dizer o seguinte, a gente não tem outra alternativa, Caroline, Murilo, do que, junto com a Defensoria Pública, que são os nossos defensores de sempre, de três anos, estão do nosso lado, o tempo inteiro lutando, continuar lutando. Então, sim, a gente vai perder a barca das quatro, e a gente vai ficar aqui até acabar, em respeito à mesa, em respeito à população que está aqui, porque não nos resta outra alternativa, e realmente a gente não vai descansar. É isso. Obrigado, Conceição. Desculpa, Flávio, eu gostaria de dizer o seguinte, nós queremos uma reunião com a Secretaria de Transportes, com quem resolve, daqui para segunda-feira, nós pedimos isso ontem, e nós queremos uma reunião com quem resolve. É isso que eu queria dizer. Carolina, não responde, não venha, não tem representação do Estado aqui, isso é inconcebível. Olha, gente, a gente entende a revolta, a audiência pública, inclusive, é um espaço para que apareça essa revolta, só queria destacar que é importante que a Carolina está aqui para poder levar essas cobranças, infelizmente, ela não traz as respostas da maneira que a gente gostaria, a gente precisa de uma definição política da Secretaria, a gente não pode continuar com essa situação que vem sendo empurrada na barriga durante meses, mas é isso, queria só, em primeiro lugar, acolher e legitimar a revolta, é revoltante o que se está sofrendo com o transporte ao coaviário no Estado do Rio de Janeiro, em segundo lugar, só destacar que é importante aqui a presença da Carolina, mas tem sido insuficiente, então a gente vai colocar aqui dentro dos encaminhamentos a tentativa de marcar uma reunião com o secretário para ainda, para a próxima semana, para que a gente consiga tentar avançar em entendimentos que são necessários. O governo tem mecanismos, a gente precisa saber, ele está disposto a fazer o quê? não é suficiente para a gente dizer, olha, tipo assim, se der, a gente quer voltar à grade anterior, mas o que é se der? O que é se der? O que é se der? Se der o quê? O governo está colocando isso como condição? Está disposto, se for o caso, financiar? A Alerte chegou a disponibilizar recursos para o governo? Isso tem que estar claro, isso tem que estar claro, tem fundo de transporte que tem dinheiro, que tem arrecadação, que tem destinação orçamentária, isso tem que estar claro. Então eu quero reforçar esse sentimento de revolta que está aparecendo aqui, porque realmente é uma situação muito inaceitável, muito inaceitável. E bom, então agora, dando continuidade, vou convidar aqui o Luiz, estudante da Universidade Federal Fluminense, representante do DCR. Na sequência, é o Júnior Alcântara, assessor da deputada Zeidana. Luiz, só um momento, antes de você falar, eu queria só destacar aqui, registrar a presença da assessoria do vereador Paulo Eduardo Gomes, do município de Niterói, e da assessoria do vereador Daniel Marques, também do município de Niterói. Então, galera, boa tarde, como o Flávio falou, meu nome é Luiz Cândido, eu faço parte da Universidade Federal Fluminense, eu estou aqui como DCE da UF, mas, ao mesmo tempo, eu venho aqui como morador lá da Ilha do Governador, eu sou de lá da Ilha do Governador, nasci na Olaria, mas fui morar desde meus 12 anos lá na Ilha do Governador, e, assim, desde pequeno eu fico pensando que como que eu moro numa ilha, só que o sistema rodoviário do ônibus é o principal mecanismo de transporte dessa ilha, sabe? Eu acho que isso, e a barca é vista apenas como um transporte alternativo, sabe? Eu acho que isso é a coisa mais, assim, mais surreal que eu já tive de experiência, assim, ao morar na ilha, né? E, quando eu passei para a universidade, eu continuei morando na Ilha do Governador porque eu não tinha dinheiro para conseguir ter um apartamento lá em Niterói, então, eu continuei morando lá e eu comecei a me deparar como que o fracasso do transporte público do Rio de Janeiro atua, né? Porque, assim, não existe a possibilidade de hoje de eu ter como ir de barca para Niterói da Ilha do Governador, né? Então, o que eu tenho que fazer? Eu terei que pegar duas barcas, uma do Cocotá, que, olha, vejam bem, eu moro na freguesia que é muito longe do Cocotá, não dá para ir andando, então, eu não tenho como fazer isso, sabe? Então, eu tenho que pegar um ônibus de uma companhia ridícula, eu tenho que ir até o centro da cidade, tá ligado? Pegar um trânsito na Brasil, deparar com um ônibus que enguiça no meio da rua, sabe? Para depois pegar uma barca que é assim, galera, o preço, falaram de R$21, certo o preço, mas, pô, R$7,70, galera, isso é ridículo, isso é absurdo, sabe? Eu acho que, e é uma barca que já não funciona da maneira que a gente quer que funcione, né? Então, assim, eu venho aqui como morador da Ilha do Governador, e até, infelizmente, não conseguimos preparar um ofício para apresentar, até por isso, a gente demanda que agora, que também haja uma audiência pública na Ilha do Governador, eu até esqueci de perguntar, tem alguém aqui que é da Ilha do Governador? É isso aí, galera, estamos representados, tá bom? Ó, a Ilha do Governador, tá com a Ilha de Paquetá, tá com o Mangaratiba, tá com o Angra do Geis, tá com todos vocês. Vocês podem ter certeza que a gente vai estar também junto nessa luta, porque é uma luta do trabalhador. É o trabalhador que tem que pegar transporte público, que tem que pegar barco, tem que pegar ônibus para poder chegar na sua localidade. E a gente recebe, recebe o mínimo, porque a gente é visto como apenas mercadoria, é apenas visto como um gado que está sendo transportado até o nosso posto de trabalho. A gente não tem a possibilidade, por exemplo, de horários nos finais de semana flexíveis para que a gente possa ir até o centro da cidade. A gente não tem a possibilidade de viver o lazer. A gente não tem, por exemplo, transporte que valorizem a Ilha de Paquetá como um lugar de lazer, um lugar de turismo, um lugar que incentive, que a gente vá lá consumir, que a gente vá lá, enfim, viver a vida, né? A gente não tem a possibilidade, porque o transporte público hoje é visto apenas para nos entregar o mínimo e para nos colocar em uma situação de morte. Porque é isso, a gente tem que se sujeitar ao mínimo. Então, eu venho aqui também trazer até algumas propostas, já que eu tenho algum tempo. Então, a gente entende, eu entendo que não existe outra possibilidade de hoje se não acabar com o serviço hoje da CCR Barcas. Hoje não existe outra possibilidade. Eu trago até essa pergunta aqui para a frente dos transportes, para a G-Transp, que o que vai acontecer? Eu acho que é isso que a gente quer saber, né? Se vai ter licitação, o que vai acontecer? A gente quer transparência nesse processo. E a gente quer que isso seja divulgado de maneira clara, que toda a população entenda, possa ter sua opinião. Porque é a galera, essas pessoas que estão sentadas aqui, que estão sendo atendidas, que estão sendo impactadas pelas discussões de pessoas que estão lá em cima. Então, é isso, galera. Vamos valorizar a vida. E também a gente luta pela ampliação das estações na ele do governador. A gente não quer que tenha só no Cocotá, que é um lugar muito inacessível para a população. A gente quer também que seja refeita a estação na Ribeira, que já existia, foi fechada, por um motivo que ninguém entende. A gente quer também, como foi colocado pelo professor da UFRJ, que também seja ampliada para o Galeão também. A gente quer, por que não, a baldeação da barca. A gente quer que... Porque não existe hoje essa possibilidade de ir da ilha do governador até Niterói. assim como no metrô, a gente tem a possibilidade de ir da ilha, vá para o centro e para o centro de Niterói sem ter que pagar duas passagens, sem ter que enfrentar o transporte público rodoviário. Isso não existe, galera. Isso não existe. É algo tão simples. A gente ter a possibilidade de se transportar direto para... não só para Niterói, mas também para Paquetá, para onde a gente quer viver o nosso lazer ou trabalhar, enfim. Eu não vou entrar nesse mérito. Mas é isso, gente. E também, por que não, algo que acontece em Salvador também, que a gente quer que também aconteça, aqui eu estou sendo muito otimista, mas que haja redução da tarifa em feriados e também finais de semana, para que seja incentivado o consumo, seja incentivado o lazer, e isso vai trazer um impacto econômico para a população. Isso é algo que deve ser levado em conta. Então, eu trago essas propostas para poder mostrar que solução tem, tá ligado? Só que até agora, só nos foi colocado pessoas que trouxeram propostas que não nos atenderam, propostas preguiçosas, que não pensaram na galera que está aqui sentada e na galera que está tendo que pegar a barca, vai pegar a barca agora também, vai ter que utilizar o transporte público. E também a gente vai reivindicar, eu quero reivindicar também, que haja não só a redução da tarifa, mas que haja o passe livre intermunicipal, intermodal, para estudantes, de baixa renda, para que eles possam estudar. Porque eu estudo na UF, eu tenho que pegar o transporte que custa R$ 7,70, mais um ônibus, então é inviável para mim estar estudando sem ter que trabalhar, sem ter que me sujeitar, não poder aproveitar, de fato, a universidade. Então, a gente quer que o passe livre seja colocado em pauta, seja colocado em discussão nos próximos anos. A gente quer, se possível, para ontem, que ele seja aprovado. porque, de verdade, galera, durante a pandemia, muitos estudantes da UF tiveram que deixar de estudar, porque eles hoje não têm a capacidade de se manter na universidade, algo que é mínimo, sabe? Então, é isso, a universidade tem que trabalhar com a permanência. E o parlamento tem que, com o seu dever, trazer essa proposta, trazer proposta para que haja a permanência desses estudantes. Então, o passe livre é uma reivindicação também que eu trago enquanto DCER. Então, demandamos aqui, depois da reunião, a gente pode falar melhor, mas que haja audiência pública lá na Ilha do Governador para que a gente possa encaminhar o ofício. E é isso, gente. Muito obrigado pela palavra. Estamos juntos. Obrigado, Luiz. Agora é o Júnior. Na sequência, o Ricardo Montenegro. Boa tarde. Boa tarde a todos e todas. Cumprimentando o deputado, eu cumprimento a mesa. Eu vim aqui em nome da deputada Zeidã trazer um recado e deixar o mandato à disposição de todos e todas. A gente entende a dificuldade dos moradores de Paquetá, de São Gonçalo, de todo o entorno da Baía de Guanabara. A gente sabe que esse gargalo vai ficar cada vez mais estreito, deputado, porque quando você acaba com um serviço de grande importância, a ponte vai ficar sufocada. E a gente sabe que isso vai trazer impacto ambiental com a queima de gás carbônico. A gente sabe que vai trazer um impacto para a vida do trabalhador numa travessia de ponte que tem, em média, 13 a 30 minutos. Vai dobrar, porque vai ficar sufocado. E a deputada manda um recado. Estamos à disposição de todos. Eu vou ser muito breve para que a gente possa estar somando forças com o nobre deputado para poder estar atuando cada vez mais em prol da sociedade carioca, fluminense, gonsalense, a companheira Janilce e a todos aqui. Muito obrigado e uma boa tarde. Obrigado, Júnior. Pode sim. É o último inscrito. Fábio. Então, Fábio, a gente encerra as inscrições. E agora o próximo inscrito é o Ricardo Montenegro e, na sequência, Luang Maranj. Boa tarde à mesa. Boa tarde a todos e todas. Eu sou morador de Paquiatá. Sou professor da Faietec também. Eu estou trazendo aqui algumas dúvidas e algumas lembranças para a reflexão e, porventura, a resposta de alguns membros. Dúvidas. Eu gostaria de saber se o capitalismo no Brasil é igual o Japuticaba, só tem aqui. Ou seja, o capitalismo só existe se der lucro. Ou seja, se a CCR ganha dinheiro, é dela. Se tem prejuízo, é o governo que paga. Esse é o capitalismo brasileiro. E, aproveitando, reforçando as palavras da minha vizinha, a Cisinha, a Gestransp, a agência, foi criada, a ideia da agência foi criada para defender o usuário, não as empresas. Bom, outra dúvida que eu tenho é o ofício que o doutor Chau enviou para o UFRJ. Lá na linha, na sugestão, a linha D de dado, ele pergunta ao UFRJ se no estudo da UFRJ está sendo avaliado o papel constitucional do município, que é o responsável pelo transporte dentro do município. ou seja, a linha Paquetá, Praça 15, a linha Paquetá, Fundão, Governador, isso é responsabilidade do nosso Al-Qaeda, isso é responsabilidade da Câmara dos Vereadores. Ou seja, a Prefeitura vem sendo uma grande ausente em todo esse debate, convenientemente, para ela. então eu queria saber se a UFRJ já deu essa resposta ao NUDECOM, no ofício que o doutor Chau enviou como coordenador do NUDECOM ao UFRJ, e quando vai ser dada essa resposta. Em relação à vereadora de São Gonçalo, ela muito nos emocionou falando que São Gonçalo não vai ter porto, São Gonçalo vai ter porto, sim. Vai ter porto porque São Gonçalo precisa ter porto, porque está estação, porque está previsto desde lá do governo Brizola. Vai ter porto porque os jovens de Paquetá precisam que tenha uma estação em São Gonçalo para poder ir ao ERTE de São Gonçalo, para poder estudar, para poder ter uma opção de ensino superior. como a UFRJ vai ter uma estação também, porque o jovem de Paquetá precisa ter uma condução para ir para estudar na UFRJ. E ao companheiro lá do NUDEC, da UF, me desculpe, não tem que reduzir tarifa, não, tem que ser tarifa zero. Tarifa zero já existe estudos nesse sentido. E eu queria finalmente perguntar ao deputado Serafini, em primeiro lugar para me benizá-lo por toda a sua luta, mas perguntar para ele, em nome de muitos moradores de Paquetá que têm uma ideia meio apocalíptica do mês de fevereiro, a CCR vai deixar que a gente vai para o Rio em vanada, não é para... Eu queria saber do deputado se o pior cenário se concretizar, se cabe aí uma intervenção federal do nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva no estado do Rio de Janeiro, federalizando o transporte na Baía de Guanabara, visto que a incompetência do governador atual ou futuro, porque não se sabe se o atual vai estar em trânsito para Bangu ou não, e quem será o próximo. Então, se cabe uma intervenção dada ao caos social que vai ser causado, uma intervenção federal no transporte aquaviário da Baía de Guanabara. Muito obrigado a todos. Obrigado, Ricardo. Agora é o Luan Guimarães e, na sequência, Atílio Fagner. Boa tarde a todos. Cumprimento a mesa, cumprimento a todos aqui. Meu nome é Luan Guimarães, eu sou diretor de relações públicas da Associação de Ciclismo do Estado do Rio de Janeiro e, atualmente, me elegendo presidente da Associação de Ciclismo da Ilha do Governador. A minha pergunta é muito simples, porque com a atual gestão das barcas, a gente ganhou alguns direitos. A gente pode transportar gratuitamente, hoje em dia, as nossas bicicletas na barca. Isso ajuda muito, por exemplo, quem mora na ilha e é entregador do iFood, aqui no centro da cidade, no aterro do Flamengo. Mas não isso atrapalha muito, porque, na ilha do Governador, a gente só tem três barcas pela manhã e três barcas à tarde. quando a senhora Garolini disse que o Estado garantirá a sequência do serviço, eu pergunto para a senhora se continuará com essa péssima qualidade de serviço. Se eu trabalho no centro da cidade uma hora da tarde, se eu não pegar a barca das oito da manhã, eu venho três horas no ônibus, porque eu não tenho mais barca depois das oito da manhã. E isso, para mim, é horrível porque a Brasil para por conta das obras do Terminal Melodia. A linha vermelha para porque o trânsito na linha vermelha não me permite com o ônibus antes. A Brasil, então, é pior ainda, sem contar os buracos. O meu conterrâneo da Ilha do Governador falou da péssima qualidade de transporte que a gente tem. Na ilha, a gente tem duas empresas, a ideal e a Paranapuã. A Paranapuã é você brincar de roleta russa. Porque eu já peguei um ônibus na central do Brasil, ele quebrou na linha vermelha, outro ônibus da mesma empresa nos pegou na linha vermelha e o ônibus quebrou na cidade universitária do Fundão. A gente teve que esperar um terceiro ônibus para chegar na Ilha do Governador. Isso num dia. A gente brinca, porque a gente só consegue levar na piada, que o carro que mais trabalha na Paranapuã é o reboque. E se o reboque quebrar, coitado da empresa. Porque os carros ficam parados na rua e o reboque junto. O Estado garantirá. O deputado aqui colocou a pandemia, de certa forma, ela já foi flexibilizada. O serviço já voltou a ser prestado. e até quando a gente vai ficar com o horário de pandemia nas barcas? Os três horários nas barcas de manhã e os três à tarde foram colocados por conta da pandemia. Hoje, a gente tem a volta do serviço e a gente não tem barca na Ilha do Governador. E a gente ainda tem uma situação pior porque os advogados da UAB que trabalham no fórum da Ilha do Governador, que trabalham de manhã, se forem para a estação de barca do Cocotá pegar uma barca para a ilha, eles não podem. Não é vendida a passagem a eles. A barca vem lotada da ilha para o centro, mas ela volta vazia do centro para a ilha. Não é vendido o bilhete de manhã. Assim como não é vendido o bilhete à tarde para eu vir da Ilha do Governador para o centro. Se eu quiser pegar a barca que sai do centro às 5h20 da tarde e chega na ilha por volta das seis, eu não posso pegar essa barca porque não é vendido o bilhete na Ilha do Governador. Só é vendido o bilhete do centro para a ilha. Da ilha para o centro não é. Concluindo. Bom, a minha pergunta é essa. O serviço vai voltar até a qualidade? A gente tem um aterro do Flamengo onde, final de semana, é uma área de lazer incrível. Para andar de bicicleta é maravilhoso. Mas a gente não pode trazer ciclista para cá, da Ilha do Governador, porque não tem barca. A gente não tem barca final de semana. São três barcas de manhã de segunda a sexta e três barcas à tarde de segunda a sexta. Recesso, a barca não funciona. Feriado, a barca não funciona. É isso. Obrigado, Luan. Agora o Atílio e, na sequência, a Thaisa. Estamos chegando ao final. Boa tarde. Meu nome é Atílio Flegner. Eu fiz uma palestra aqui sobre as barcas em 2015. O senhor estava na mesa, estava o Osório, na época do Osório ainda. Olha quanto tempo tem isso. Naquela época, eu já tinha mostrado, inclusive, nessa palestra que eu vim, eu estava representando o professor Macdova, que eu trabalhei com ele durante oito anos, os últimos dois na prefeitura, também trabalhei com ele. Naquela palestra, ele não pôde vir, então eu fiz a palestra no lugar dele sobre as barcas. Então, as barcas são o meio de transporte mais antigo do Brasil, que funciona desde que foi inaugurado em 1835. Elas, quando, nos anos 80, até o Viegas falou ainda da Conex, elas eram um meio de transporte hidroviário com maior capacidade do mundo, transportavam, só a Conex transportava 150 mil passageiros por dia. Ainda tinha o antigo aerobarco, que muitos de vocês devem conhecer, fazia Paquetá em 20 minutos, Niterói em 5 minutos, a gente também perdeu isso ao longo dos anos, isso foi em 2008. Depois, em 2012, então, para mostrar historicamente os erros técnicos das barcas. Então, em 2008, a gente perdeu esse sistema de aerobarcos, que fazia as travessias muito mais rápido. Em 2012, a gente teve aquele evento do aumento, que o governo do Estado deu aquele aumento de 60% na tarifa, nunca foi explicado isso, a tarifa era coisa de R$ 2,00, foi para R$ 4,50. Depois, vieram as barcas chinesas, que a CCE... A tarifa regulava com os ônibus municipais. Sim, é. Aí teve aquela reestruturação, passou a regular com os ônibus intermunicipais. Intermunicipais, é. Então, teve um salto de 60% na tarifa. Então, a partir daí, a gente pega o gráfico da demanda, a partir daí, a demanda das barcas começou a mergulhar, porque se você joga mais que quase que dobra a tarifa, é claro que a demanda vai cair. Junto com isso, a gente teve aquelas intervenções da prefeitura aqui no centro que acabaram com os terminais de ônibus, que faziam a integração aqui. Então, antigamente, você saía da barca e pegava um ônibus ali no mergulhão. Hoje, você sai da barca, você tem que andar para pegar o ônibus lá do outro lado do centro da cidade, quase um quilômetro para pegar. O metrô, que era para ter chegado na Praça 15 desde os anos 80, nunca chegou. A linha 2 era para chegar na Praça 15, nunca foi feita essa parte. O governo do Estado até fez aquela aberração de ligar a linha 2 na linha 1, que não funciona. Então, a linha 2 tem a programação original dela de chegar na Praça 15 para entregar com as barcas, nunca foi feito isso, infelizmente. Então, ao longo dos últimos 10 anos, estou citando coisas de 2012, aquela palestra que eu fiz aqui foi em 2015, então, quase 10 anos, mais de 10 anos, a gente vem assistindo uma série de erros na área técnica de transporte. Depois, a gente teve a compra dessas barcas chinesas, que eu até conversei com o pessoal da CCR na época, eles estavam quase arrancando os cabelos porque as barcas consumiam o dobro de combustível do que consumiam as barcas dos anos 70. Então, como é que você compra uma barca moderna que consome mais combustível do que uma barca dos anos 70, que eram as barcas da classe Vital Brasil? Então, até o engenheiro da CCR brincava comigo, eu acredito, é igual você comprar um carro moderno que consome mais do que um Ford Galaxy dos anos 70, não faz sentido isso. Mas, enfim, outro erro também técnico do setor de transporte do governo do Estado, tanto que eles até cancelaram a compra das barcas, seriam aquelas barcas de Niterói, a classe US 2000, que seriam seis, sete barcas, só vieram três, Itacoatiara, Corcovada, Pão de Açúcar. Pararam de pagar, não é? É, então pararam de pagar e acho que a CCR deve ter dado, graças a Deus, que não veio mais, senão vai acabar aí, que ninguém ia ter combustível para colocar nelas de vez. Então, ela também tem um problema da hélice dela que fica embaixo do casco, também, para tirar ela da água, teria que modificar todo o estaleiro das barcas para poder fazer a manutenção delas. Então, ao longo dos últimos anos, a gente vem assistindo uma série de erros técnicos, que a gente não sabe se é incompetência, se é de propósito, se é corrupção, é uma coisa assim atrás da outra. Então, a gente pega também toda a margem da Baía de Guanabara, se a gente pegar Zona Sul, só na Ilha do Governador moram cerca de 250 mil pessoas. Você pega toda a margem da Baía de Guanabara, você tem ali, morando a cerca de um, dois quilômetros da margem da Baía, cerca de 1 milhão e 600 mil pessoas. Então, você vê 1 milhão e 600 mil pessoas morando à margem da Baía de Guanabara e você tem um transporte transportando 40 mil pessoas por dia, isso é um absurdo. O projeto dos anos 80, inclusive, da Conege, só na Ilha do Governador era para estar com 40 mil, só a linha da ilha era para estar com 40 mil pessoas por dia. Até, aproveitando que o FRJ está aqui fazendo estudo, eu tenho uma página no Facebook, eu administro, chama História das Barcas da Baía de Guanabara. O maior acervo sobre a História das Barcas é o que tenho. Inclusive, meu projeto de História, sou formado em História, fiz arquitetura, é sobre as barcas. Se vocês precisarem de alguma pesquisa histórica, vai lá, eu tenho um acervo em casa, só uma prateleira, só com coisa de barca. A Ilha do Governador tinha 16 horários de barca em 1932. Hoje tem três horários, só que em 1932 a ilha não tinha nem metade da população que tem hoje. Então, como é que hoje, com 200 mil habitantes, a Ilha do Governador tem três horários? Não faz sentido. Então, o transporte de barca hoje está pior do que estava há 100 anos atrás. Então, é umas aberrações técnicas que a gente, que estudou a história das barcas desde 1835, a gente tem isso bem de cabeça. Então, é isso que eu queria deixar assim claro, deixar também aberto a parte técnica, a parte histórica, se precisar também a comissão à frente parlamentar, ou a FRJ, também para me procurar. Muito obrigado. Obrigado, Atílio. Agora, Taísa Portela e, na sequência, o Leonardo Couto. A Taísa saiu, então, o Leonardo e, na sequência, Giovanni. Oi, boa tarde, gente. O que eu tenho a dizer? Evasivas, evasivas, evasivas. A gente veio aqui para ouvir discursos evasivos, como a gente foi para Niterói ouvir discursos evasivos, como a gente foi para a Lerge, na primeira audiência pública para ouvir discursos evasivos. A gente só ouve discursos evasivos, é uma loucura. Eu queria perguntar a vocês o seguinte, vocês se cruzassem pelo secretário Narraz na rua, vocês saberiam quem é? Não, me respondam, porque eu não ouvi. Se a gente cruza, o secretário de transporte passa por nós, esse rapaz de quem a gente está falando aqui, ele cruza por nós, vocês reconheceriam Narraz na rua, pessoal? Responde aí, mais alto. Vocês reconheceriam? Não, claro que não, porque ele nunca está aqui. Ele nunca está aqui. Onde que ele está? Talvez conversando com a CCR, porque isso ele deve fazer bem. Aliás, a gente nunca sabe os termos da conversa também. A gente não sabe nada. O FRJ, quando é que vocês vão apresentar alguma coisa para a gente? A gente não sabe nada. Assim, já está bom, vamos fazer uma primeira prévia para nós? É preciso apresentar esse estudo, é preciso apresentar isso. A gente tem que falar falar com o secretário, cadê o secretário, pelo amor de Deus? Cadê essa pessoa? Quem é essa pessoa? Sinceramente, a G-Transp, fiscalizar via imprensa, gente, eu fiscalizo muito bem via imprensa, eu acompanho todo dia, leio o Globo todo dia, mas, sinceramente, eu queria perguntar o seguinte, perguntas objetivas para os três que eu suponho que estão aqui para dialogar com a gente, representantes da G-Transp, da Secretaria de Transportes e a UFRJ que está conduzindo os estudos que vai culminar se os deuses todos quiserem reunidos na licitação que vai oferecer justiça para nós. Primeiro lugar para a UFRJ, quando é que a gente vai ter uma prévia do trabalho que vocês estão realizando? a Secretaria de Transportes, quando é que a gente vai ter, a gente podia sair daqui com uma data, que data a gente pode ir lá? Lá em Copacabana, ainda é lá em Copacabana, a gente já fez manifestação lá embaixo, não foi, Guto? Com outros secretários, inclusive, porque são rápidos, eles passam muito rápido, mas dá uma data para a gente, para a gente ir lá, a gente vai com comitivo, o pessoal super legal, a gente vai lá, senta lá com o secretário, Serafine vai junto, a G-Transp, a partir do dia 12 de fevereiro, dá para garantir que essa, nem sei como classificar, essa, essa, Conceição me ajuda aí, essa, me ajuda a qualificar essa decisão judicial, enfim, essa decisão judicial acaba, dia 11, a partir do dia 12, a gente pode ter certeza de que essa decisão judicial, então, não vai ser levada em consideração, vocês vão acompanhar de perto o processo, o trâmite, que agora muda, muda de status, de natureza, a gente pode ter um posicionamento público da G-Transp em relação a isso, é isso, obrigado, gente, obrigado, Leonardo, agora é o Giovanni, de Niterói, na sequência, é o Fábio, e se encerraram os inscritos, tá bom, aí a gente volta aqui, para junto com, com as autoridades aqui, fazer os encaminhamentos, então, Giovanni. Boa tarde, obrigado, mesa, Flávio, boa tarde a todo mundo, sou o Giovanni Assetti, sou morador do Fonseca, Zona Norte, de Niterói, cansativo, né, cansativo, eu tenho ido às audiências públicas também, já não é de hoje, todos os debates, nos grupos, nas páginas, vou aproveitar o embalo do companheiro, eu não sei se eu posso perguntar diretamente, já que ele perguntou onde está o secretário, eu não quero te comprometer, que não é culpa sua, mas por que ele não veio exatamente? tem uma explicação, para ele não ter vindo pessoalmente? Não vem porque ele não vai usar nenhum, nunca vai. Eu vou aproveitar o seu embalo, para perguntar diretamente, se ele não veio, se mandou uma representante, tem um porquê, por que ele não veio? Ele deve existir, eu já vi na televisão. Pois é, então, não precisa responder, não quero comprometê-la, mas não precisa, porque deveria estar aqui, é que a gente está cansado realmente, de só respostas evasivas, né? Tem problema do transporte. É, deve estar com problema do transporte, o companheiro disse, verdade, só pode ser, gente. A companheira estava chorando aqui, não sei se vocês perceberam, ela foi embora, aquela moradora de Paquetá também, não vou falar o nome dela, porque não sei se deve. Ela estava chorando ali do meu lado, cansada, cansada, com toda essa falta de comprometimento com a população, porque nós, estudantes, trabalhadores, a gente está, eu, desde pequeno, que eu uso o transporte, os ônibus, Niterói, eu sofro com isso, eu estudei na UERJ, São Gonçalo, também, sempre pegando engarrafamento, ônibus cheio, no verão, a gente vai em pé, é exaustivo, eu penso para as pessoas idosas, pessoas com deficiência, pior ainda, porque não tem acessibilidade, então, a gente quer que esse contrato que vai vir, sei lá com quem, que vai assumir, que pense nessas pessoas, assim como os ciclistas também, que o companheiro falou, que as pessoas também usam, com as suas bicicletas, porque a gente está cansado, literalmente, eu estou cansado hoje de estar aqui também, ninguém está aqui de brincadeira, as pessoas poderiam estar em outros lugares, fazendo outras coisas, e realmente a gente pensa, a gente tem a certeza de que a agência deveria trabalhar para a gente, para fiscalizar para a população, porque eu fico pensando, como é que deve ser uma reunião deles, com os empresários, o que eles conversam, porque aqui com a gente não dá resposta, o que eles conversam lá, porque parece que realmente eles estão visando o lado dos empresários, eles estão defendendo, está sempre com uma desculpa de que está com dívida, que tem problemas técnicos, as pessoas estão na rua, precisando usar o transporte, e elas já chegam cansadas na escola, na faculdade, no seu trabalho, porque as pessoas que trabalham na casa de vocês, empresários, não sei se vocês estão ouvindo, seja lá se vocês virem a gravação dessa audiência, seja o porteiro, seja o empregado doméstico, seja o entregador, seja lá o que for, até o padeiro, não importa, todo mundo que usa o transporte público chega cansado para poder trabalhar e vai embora depois também para casa, não tem tempo para nada, não tem tempo para ir ao teatro, ao cinema, até porque também é caro, mas é isso, eu fico sempre pensando, já falei na audiência passada, que eu falei no Niterói, eu também não consigo entender por que os empresários não pensam que um transporte público que funcione bem é bom para eles também, porque já que eles pensam tanto em dinheiro, as pessoas circulando pela cidade, que vão ao restaurante, que vão ao shopping, que vão à loja, eles vão fazer o dinheiro circular também, já que eles pensam tanto em dinheiro, então poderia pensar nessa hora, bota o transporte para funcionar, para as pessoas poderem circular, para as pessoas também terem tempo, para poder ter lazer, para as pessoas terem acesso à cidade, as pessoas querem circular pela cidade, querem poder ir à praia, querem poder viver, então vou saudar também a luta do pessoal de Paquetá, que está aqui, a companheira de Ilha Grande está aqui também, o pessoal da Ilha do Governador, de São Gonçalo, a companheira vereadora também, que vai assumir ano que vem, estou confiando no seu mandato também, você que vai representar, assim como o Túlio Niterói também, o Flávio aqui, a gente está nessa luta, não é de hoje, e eu acredito que o estudo da UFRJ vai poder nos ajudar, eu acredito, e a nossa luta vai continuar, a gente tem que se manter unido, pressionando, vai para a rua, se tiver que fazer greve, Marcelo, faça greve, que mobilize os trabalhadores, a gente tem que realmente provocar, porque a gente está cansado, a gente está cansado de vir para a audiência pública, para só ficar ouvindo coisas evasivas, como o companheiro disse. É isso, obrigado. Obrigado, Giovanni. Agora é o Fábio, nosso último inscrito. Boa tarde, eu sou morador de Paquetá, queria agradecer ao deputado por estar fazendo sempre um trabalho muito efetivo na defesa dos usuários das barcas. alguns tópicos. Primeiro, prestar solidariedade aos trabalhadores da CCR. Não é fácil, de um tempo para cá, os trabalhadores, de uma maneira geral, têm sido muito prejudicados por uma política de achatamento salarial. e vocês não são exceção. Então, minha solidariedade. Queria discordar um pouco do vereador Túlio, quando ele diz que os governantes ficam de joelhos em relação aos concessionários. eu acho que eles estão mais para parceiros do que a ficar de joelhos. Em relação a isso, eu acho, aí gostaria de aproveitar os representantes do Estado, e no caso da agência reguladora, de quanto a CCR está exigindo do Estado e de nós contribuintes, porque somos nós que pagamos a conta, são nossos impostos, de quanto a CCR está pedindo, isso é verdade, que ela inicialmente chegou a um valor de 1 bilhão e 200 e que, nesse acordo que está sendo veiculado, haveria um desconto de 40%. São esses os números, deputado? Estou fazendo uma pergunta para vocês aí. É isso? É 1 bilhão e 200 e com desconto de 40%? Carolina, pode confirmar se são esses números? Eu posso dizer que o desconto é de 40%. E o valor que é cobrado inicialmente? Isso, assim que estiver divulgado os termos, vocês vão ter acesso e vão verificar todos os valores. Doutor Murilo, a Getrans, que acompanha essa questão, qual é o valor reivindicado pela CCR? O valor aproximado é em torno de 1 bilhão e 200, sim. Então, fazendo aí uma conta rápida, ficaria em 680 milhões aquilo que nós vamos pagar. Somos nós, não é o governador, não sai do bolso dele, sai do nosso bolso. E exigiam auditoria para saber que valores são esses, que todo mundo só... 1 bilhão e 200. Não, mas vamos lá, dá um descontão lá de 40% para virar 680 milhões. E outra coisa que é extremamente abusiva é o sigilo desses acordos que nós não temos noção de como eles estão sendo firmados. Tem que haver transparência. Nós, que pagamos a conta, temos que saber o que está sendo negociado, o que está sendo cobrado, e se o que está sendo cobrado é valor real. Então, eu acho e peço àqueles que podem cobrar, queria também agradecer a postura da defensoria pública, que tem tido um papel fundamental, mas ela esbarra na justiça, que muitas vezes não age como deveria agir com justiça. deixar o pessoal de Paquetá nessa labuta há três anos. Teve uma situação que parou numa vara durante um ano, eles chegaram à conclusão que não era naquela vara, não é outra vara. E aí, a gente ficou pulando de vara em vara e a gente, o resultado é que a gente está à deriva esse tempo todo, porque a justiça não decide aquilo que tem que decidir. Então, basicamente, era isso que eu queria falar e lembrar que a era do sigilo já está indo embora. Então, a gente exige que tudo tenha transparência. É isso aí. Muito obrigado. Muito obrigado. Foi o nosso... Não, que não se tem que, na verdade, fazer parte da frente, frente pelo transporte popular, para quem quiser acompanhar também, que a gente tem que se manter unido. Como eu falei, a companheira estava chorando ali, justamente porque ela sabe, como ela falou, que em Paquetá tem gente morrendo porque não consegue acesso à saúde. Então, o caso é muito grave. Não é para ficar aqui, realmente, recebendo a sua resposta evasiva, esqueci de citar o nome da Janilce. Falei do Túlio, do Flávio, a Janilce, a nossa futura vereadora, o senhor Gonçalo. Obrigado. Obrigado, Giovanni. É realmente, assim, é uma situação muito inadmissível. Eu quero confessar que eu estou muito cansado, imagino a população de Paquetá. Conheço muitos pessoalmente, tem casos de colegas meus de trabalho, da Fiocruz, que saíram da ilha, que saíram da ilha em depressão, porque não conseguiam continuar morando lá, com as condições que, hoje em dia, são ofertadas de transporte público. Realmente, é uma situação muito inadmissível. E a gente tem feito um esforço para tentar construir um processo dialógico. Temos ido às audiências públicas, temos realizado audiências públicas, mas realmente o retorno tem sido seguidamente frustrante. Na minha primeira intervenção, quase que eu sugeri que os moradores de Paquetá fizessem acampamento na frente do Palácio, que eu ia lá com eles, porque agora, já que está na moda fazer acampamento, vamos acampar. Porque realmente dá uma sensação de frustração nessa tentativa de diálogo, que é difícil. Nós estamos fazendo uma audiência hoje, quando o Judiciário está entrando de recesso, quando o Ministério Público está entrando de recesso, porque a gente deixou até o limite final de dezembro, para ver se o FRJ nos apresentava já quais são as diretrizes, eu já participei de quatro audiências com o FRJ, os moradores de Paquetá já participaram de seis. E até agora não foi apresentado. Existe uma avaliação, que é um projeto de expansão, vai ser estudada viabilidade, que tipo de... teve uma audiência em São Gonçalo, não apareceu ninguém. Por que não apareceu ninguém? Foi divulgado? Primeira coisa. Segunda coisa, não foi divulgado? É completamente diferente você ter um transporte, que é a única alternativa, como é o caso de Paquetá. É completamente diferente você ter um transporte que já existe, que é consolidado, como é o caso de Niterói. E é completamente diferente você fazer um debate sobre um transporte em um local em que esse transporte nunca existiu. E o prefeito, quem é o público a ser chamado? São as pessoas que desejam um transporte? Obviamente é um processo diferenciado. Como é que está lidando com isso? Qual é a metodologia, então, que está sendo feita para analisar a demanda em São Gonçalo? A gente não tem retorno sobre nada disso. Gostaria de perguntar para a FRJ, como é que vocês estão analisando, por exemplo, a linha prevista que estava mais próxima de ser implantada quando houve a privatização da Conerj, que estava prevista de sair primeiro na responsabilidade da Bacas S.A. era a linha em São Gonçalo. Existem, obviamente, alguns especialistas que dizem que a linha de São Gonçalo não tem demanda porque dividiria o público de Niterói e poderia aumentar um eventual desequilíbrio econômico. Obviamente tem que ter feito um estudo de demanda, porque a expectativa é que com uma linha mais próxima da casa das pessoas elas possam ganhar tempo, ao ganhar tempo, usar mais. A questão da integração. Esse é um modal que tem dois pontos fixos. Precisa ser alimentado por outros modais. Não tem resposta de nada. A gente esperou até agora, até a segunda metade de dezembro, para fazer audiência. A gente chega aqui e realmente não tem nenhuma resposta. O que a gente vai fazer? Vamos marcar outra reunião para janeiro? Na expectativa de que em algum momento vai ter a resposta? Então, assim, isso é muito difícil. Isso é muito difícil. Estamos todos nós muito cansados. Então, eu quero tentar, antes de passar a palavra aqui para a CETRANS, para a UFRJ e para a GETRANS, eu quero tentar colocar aqui alguns elementos. Primeiro, obviamente, a audiência também serve para a gente. Tem elementos no debate que a gente acompanha, mas que nem sempre a gente está com eles colocados como centrais. Por exemplo, um jovem aqui fez a palavra, trouxe a questão da baldeação. Realmente, a barca tem essa particularidade. Até no ônibus, hoje em dia, a gente tem a possibilidade de descer de um e pegar outro. Na barca, a gente não tem. Isso está sendo levado em consideração? Como é que está isso? No ponto de vista da... É mais um dos elementos que podem, evidentemente, ajudar a melhorar o transporte de barca. O cara sai de Paquetá, tem que ir para Niterói. Ele vai pegar uma barca, vai ter que descer, pegar e pagar outra passagem, ou ele vai poder fazer... No caso de Paquetá, ele não tem escolha, vai ter que pegar a barca de qualquer jeito. Mas no caso de outros serviços, ele pode escolher a barca ou não. Obviamente, quanto mais integrado, mais facilidades o usuário tiver, mais ele tem. Então, estou citando um exemplo de questões que apareceram, que a gente está anotando, e que a gente vai fazer mais uma contribuição por escrito nesse processo. Mas, assim, a gente tem uma situação emergencial que precisa de resposta. É aí que diz respeito, especialmente, à Secretaria de Transportes. Eu quero saber quando que a gente vai ter uma resposta sobre a questão dos horários de Paquetá, sobre a questão da linha de charitas. Eu gostaria de começar fazendo isso. O que a representante da Secretaria nos propõe é de metodologia para que os diferentes atores possam dialogar com a Secretaria com relação a isso. ter um retorno. Porque, realmente, a gente faz audiência pública. A Secretaria vem e não nos coloca com clareza as posições. Eu quero saber qual é o mecanismo que a Secretaria propõe. Porque, se for o caso, a gente judicializa. A Defensoria Pública está aqui, pode entrar com mais uma ação. A gente pode acionar mais uma vez o Ministério Público, que também tem a prerrogativa de defender os interesses coletivos. Mas a gente precisa que o governo nos dê mais elementos para acompanhar esse processo. Então, vamos lá. Ficam colocadas algumas perguntas aqui na minha frente que eu queria até colocar. Para a FRJ. Qual é a prorrogação que vocês estão pedindo? Para que é essa prorrogação? Quando que vocês vão apresentar o edital ou as diretrizes para um edital? Por exemplo, no processo licitatório passado, que terminou muito mal, mas teve um momento onde eles apresentaram uma proposta. E a gente pôde se manifestar em cima dessa proposta. Vocês, até agora, só ouviram. Imagino que estejam fazendo estudos. Quando que vocês vão apresentar uma proposta para discussão? Falando um pouco sobre a metodologia, e aí eu vou chegar nessa apresentação de uma proposta. A metodologia, ela realmente passa por isso. Está sendo feito um estudo de demanda. Esse estudo de demanda, ele está sendo feito não só para as novas linhas, mas também para as linhas atuais. Para a gente identificar, por exemplo, na linha Rio Niterói, qual seria o impacto de perda de usuários que vão utilizar a linha São Gonçalo, se é que vai haver alguma perda. Então, de forma pontual, por cada uma das linhas atuais ou linhas propostas, está sendo feito esse estudo de demanda. O origem e o destino tem uma base de dados muito grande que está sendo estudada e desenvolvida. Então, o primeiro passo, na verdade, não o primeiro passo, o primeiro passo já foi, agora a gente está nessa fase de identificar essa demanda. A partir dessa demanda identificada... Como é que vocês estão identificando? Está fazendo o estudo de origem e destino com uma base de dados, por exemplo, da bilhetagem. Então, a gente identifica de onde o usuário sai e para onde ele vai. Então, por exemplo, tem o usuário que sai de Itaboraí para o centro do Rio. É um potencial usuário para a linha de Magé ou para a linha de São Gonçalo. Então, existe uma base de dados para que esse estudo de origem e destino seja concluído. Com base nessa demanda encontrada, e tudo isso vai sendo feito em paralelo, novas embarcações serão necessárias para as novas linhas. Então, já está em desenvolvimento esse estudo para identificar, por exemplo, embarcações. No primeiro momento, embarcações que tenham baixa ou nula emissão de CO2. Ainda hoje, no mundo, ainda está muito embrionário esse tipo de embarcação, que é uma demanda também da sociedade, embarcações desse tipo, mas que ainda não atenderiam, principalmente por conta de autonomia e velocidade, a nossa operação. Mas estamos buscando também embarcações que possam atender a essas novas linhas. Com relação ao prazo, tudo isso, ele vai municiar o desenvolvimento da modelagem. Modelagem operacional, modelagem econômica, modelagem jurídica, inclusive. E isso está em desenvolvimento. E qual é a dilação de prazo que vocês estão solicitando? De quantos meses? Ainda não está definido esse prazo ainda ser solicitado. A gente teve a informação de que a pré-modelagem foi entregue ontem. Ontem a gente teve a informação de que a pré-modelagem já foi entregue à Secretaria. Ou seja, esses estudos iniciais e os apontamentos. Ele não é divulgado porque há alguma cláusula contratual? O FRJ entende que a divulgação deve partir da Secretaria de Transportes. Obrigado. 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 O estudo não se baseia somente na bilhetagem. Ele tem diversas fontes. Dentre elas, as audiências públicas, por exemplo. Diversos planos que existem de mobilidade. Como o vereador Túlio acabou de comentar, ele falou que tem um plano em Niterói. Sim, nós pegamos esse plano e estamos levando em consideração. Tem um plano em São Gonçalo que está em desenvolvimento, acho que é MUVI. Bom, enfim. Tudo isso está sendo levado em consideração. A bilhetagem é uma das fontes utilizadas para esse desenvolvimento do estudo. Agora eu gostaria de perguntar para a Secretaria se tem uma previsão de divulgação dessa pré-modelagem. Que a senhora entenda. O contrato acaba daqui a dois meses. Todo mundo preocupado porque o contrato acaba daqui a dois meses. Não é que a gente não quer dar tempo para o governo, a gente sabe que está em um momento de transição, talvez o secretário nem fique, ou seja, vai ser mais uma descontinuidade. O contrato acaba daqui a dois meses. Quem mora em Paquetá só tem essa alternativa. Então, obviamente, tem um cenário de muita preocupação. Então, eu gostaria de perguntar por que o processo CEI é que é referente a esse acordo entre o governo e a CCR e ele está em sigilo. A gente não consegue acessá-lo pelo sistema. Por que o governo resolveu colocar esse processo em sigilo? Deputado, inicialmente, enquanto a gente não tem uma pauta final desse termo de acordo, por isso foi decidido, não por mim, pelos superiores em manter o processo restrito. Respondendo a sua primeira pergunta. Em relação aos documentos que a FRJ passa também para a secretaria, eles, por enquanto, são documentos prévios, não é uma finalização dos estudos. Então, como estão sendo feitas várias alterações ao longo dos estudos, também continuam sendo mantidos em restrição. Outra questão também é que... E vocês têm alguma previsão de quando que eles serão abertos? Vou... Só para eu poder concluir antes de responder essa pergunta. Outra questão também é que a gente tem que entender que, dependendo de como for dado essa publicidade, não é que o Estado está se... Como podemos dizer? Não é que está negando a transparência do processo. Não é isso. Dependendo de como for dado, isso pode complicar lá na frente o procedimento licitatório. Porque pessoas podem ter acesso, outras pessoas não, e aí algumas serão beneficiadas e outras não. Mas, enfim, só para a gente poder explicar aqui. Em relação ao prazo, eu não tenho como te dar essa resposta. Então, todas as considerações que foram feitas aqui, como eu falei, eu estou aqui representando tecnicamente o Estado, todas as considerações serão levadas ao secretário André Narraes para que ele possa responder, inclusive o seu pedido de reunião. E de transparência também, não é? A gente tem uma solicitação, porque se as informações estão disponíveis a todos na internet, não tem o risco de uns saberem e outros não saberem. Agora, se ela está restrita, pode ser que só alguns saibam e outros não. Uma transparência, ela nos ajuda, inclusive, nesse sentido, de garantir transparência. Mas, obrigado, eu peço que você leve o pedido de uma reunião com a frente, com os moradores de Paquetá. A gente acha que tem que ter essa reunião com o secretário, porque a gente precisa de algumas respostas. E as duas questões, emergencialmente, que a gente entende mais candentes, é essa situação da grade de Paquetá e a situação da linha social de Charitas, que são questões que precisam de uma mudança imediata. No caso de Paquetá, mais ainda. O ideal era que a gente tivesse uma mudança imediata. Agora, o mínimo é ter a mudança quando encerra o contrato com a CCR, porque a CCR está usando o Paquetá para fazer uma chantagem com o governo. E, quando o governo se coloca, de alguma forma, numa situação de refém de Paquetá, da CCR, o governo fortalece essa chantagem que ela está fazendo. Há quatro meses atrás, eu me reuni com o sindicato e falei, olha, prepare uma proposta, porque o governo não vai ter saída, vai insistir com a CCR, a CCR não vai fechar, só vai fechar se tiver o reconhecimento da dívida e o Ministério Público não vai aceitar. Eu me reuni com o Jorge, com uma representação de diferentes categorias dos trabalhadores, e falei, olha, se organizem e apresentem uma proposta, porque vai dar um buraco ou o governo vai acabar fazendo uma lambança, porque o governo está visivelmente apostando na continuidade da relação da CCR, que não quer, que não quer. O que é impressionante nisso é isso. Nós temos uma concessionária que há anos fala que não quer dar continuidade. A gente questiona a lógica do lucro no transporte, mas esse é um caso que, obviamente, contraria, inclusive, essa crítica que a gente faz, os caras só querem ganhar dinheiro. A CCR há anos fala que quer devolver, e o governo vai se acomodando numa situação... E aí, Carolina, vocês podem ter chegado há pouco tempo na secretaria, mas é um ciclo de governo, é o Estado que tem a obrigação de garantir os direitos da população. E a situação só vai se agravando, só vai se agravando. E agora a gente chegou nessa situação, que estamos há dois meses, e a proposta que o governo tem ainda agora, que está tentando fechar, é, obviamente, inaceitável. O Ministério Público não tem como referendar um acordo onde o governo vai pagar 650 milhões de reais para concessionário, porque o Ministério Público moveu uma ação na Justiça que considerou o contrato nulo. O Ministério Público voltar atrás agora nessa posição é extremamente difícil. Como é que ele vai justificar? Então, a gente está vendo que o governo está... e não tem alternativa. E a gente não vê. Ou tem alternativa, mas não é apresentada. Fala, não, nós também estamos trabalhando com outras empresas para fazer contato emergencial. Quais são essas empresas? O que é que não pode falar? A transparência é negada. A gente quer saber. Opera no Brasil? Opera em Santos? Opera onde? A gente tem direito de saber. Faltam dois meses. A gente está marcando essa audiência agora, na metade de dezembro. Vai ser uma das últimas audiências que essa casa vai estar fazendo, justamente para ter as respostas. A gente chega aqui, permanece com o mesmo nível de resposta que a gente tinha há cinco meses atrás, praticamente. Então, eu vou tentar aqui fazer um encaminhamento. Primeiro, é de que a gente quer uma reunião com o secretário, se houver condições de avançar nessas informações. A gente quer ter acesso a essa pré-modelagem, a gente quer saber que alternativas estão sendo construídas. Por que a gente quer saber isso? Porque o governo até aqui não conseguiu mostrar para a população que é capaz de construir uma alternativa ao fim do contrato com a CCR. Porque o que a gente está caminhando, a gente sabe muito bem o que é. Vai chegar em janeiro, o governo vai entrar com uma ação na justiça, e vai conseguir uma liminar, obrigando a CCR a continuar operando por mais um ano. Está evidente, está evidente, só que essa alternativa, da maneira que está colocada, significa que nós vamos continuar com os horários que estão atualmente em Paquetá, significa que nós vamos continuar com a CCR desrespeitando a linha social em Charitas. E agora não é mais nenhum ano, é um ou dois anos que tem se falado. Inicialmente ia ser seis meses, doutor. Não, seis meses, que não sei o que, agora a FJ não vai terminar no prazo, que a gente imaginou, estava muito apertado. E aí agora é de um a dois anos. Então, a primeira questão é essa. A gente quer solicitar a secretaria que tenha acesso à pré-modelagem e que tenha também uma reunião para conversar sobre a continuidade do serviço a partir do dia 12. Nós vamos solicitar para que essa reunião seja feita ainda no mês de dezembro, se não for possível ser feita no mês de dezembro, mês de janeiro. A gente tem um problema que parece que vai mudar o secretário. A expectativa é essa também de vocês. Não pode falar. A expectativa é que mude o secretário. É o que se fala. Que mude o secretário. Não, é uma situação delicada. A gente não quer colocar a equipe atual numa situação politicamente vulnerável, mas o que todo mundo está comentando é que vai ter mudança em todo o secretariado e vai ter mudança na secretaria de transporte. E aí, qual é o papel que a gente acaba cumprindo? A gente acaba cumprindo um papel para que esses processos não tenham descontinuidade. Para que o FRJ, porque, na verdade, vamos lembrar, quando vocês assumiram, já tinha um processo solicitatório em curso, tinha sido realizada uma licitação para contratar um grupo que ia fazer a modelagem e vocês interromperam. Perguntas, ah, você prefere o FRJ ou aquele grupo? Não é isso que está em discussão. O que está em discussão é entrou o novo secretário e interrompeu. Se entrar o novo secretário e interromper, Então, quero solicitar essa reunião e nós vamos acionar o Ministério Público. Nós vamos acionar o Ministério Público solicitando que qualquer processo de prorrogação de contrato seja feito levando em consideração a necessidade imperiosa de retomada da grade anterior de Paquetá e de cumprimento da legislação em vigor. A gente entende que a Defensoria tem cumprido um papel brilhante de representação dos moradores de Paquetá, mas todo mundo sabe que tem prerrogativas diferentes a Defensoria e o Ministério Público. O Ministério Público, de alguma forma, ele já é parte desse conjunto de processos. A Defensoria Pública se qualifica e consegue entrar em alguns desses processos, outros ela mesma é autora. Então, nós vamos tentar também abrir um diálogo com o Ministério Público para cobrar também do Ministério Público que haja um acolhimento dessa questão, dessa demanda que não pode permanecer, que é o desrespeito à legislação vigente e que é o desrespeito também ao que vem acontecendo com o Paquetá. Bom, não sei se tem mais algum encaminhamento possível. Fala, Marcelo. Rapidamente, é rápido. A gente tem só uma sugestão. Ah, é, faltou qualquer propósito do pescado. Bom, para mim, é coisa rápida, é sugerir também que entre o Ministério Público do Trabalho, porque nós estamos preocupados, o colega, não sei se os colegas tiveram que sair para trabalhar, a questão numa eventual greve, nós somos proibidos de fazer greve porque atentamos contra a população. Então, o Ministério Público vem em cima da gente quando tem greve. Quando não tem greve, a gente não existe para ninguém. Então, é preciso chamar o Ministério Público para que ele cuide da questão do acordo coletivo depois do dia 13. Como vai ficar a situação dos trabalhadores? E aí, nós fizemos algumas anotações também, Flávio, que é importante colocar. Hoje, no nosso entendimento, todos os barcos estão sucateados. Isso tem que estar no estudo da UFRJ. Todos estão sucateados. No nosso entendimento, o dinheiro que foi gasto para comprar embarcação que navega em mar aberto, que pode servir um dia até Maricá e as lagoas do Rio de Janeiro, barra e recreio, essas embarcações, elas, se tivesse sido gasto o dinheiro para reparar as que já existem, nós teríamos o que a gente coloca aqui, que são seis barcos para a operação de Niterói, Cocotá teriam que ser dois barcos, Paquetá, pelo menos três, porque a viagem é longa e tem sempre só dois fazendas, Charitas seriam cinco, na nossa visão, e Angra e Mangaratiba, três. A gente, essa frota, ela está completamente destruída, sucateada, e não é olhada da maneira que é. Então, o estudo para comprar novas embarcações, ele tem que atender isso, porque é nosso interesse que tenha embarcação, quanto mais a viagem tem. Marcelo, estou fazendo uma sugestão, mais um encaminhamento, eu gostaria de fazer uma sugestão aqui ao FRJ, que ainda nesse processo de estudo, que obviamente vai se desenvolver até o final da modelagem, fizesse uma reunião específica com as representações dos trabalhadores. É possível? Você pode assumir essa? Podemos vir a secretaria com o contratado da secretaria. Pode ser com a secretaria, não sei se a secretaria quem faria o... Tá certo, então vamos também levar essa proposta para a secretaria e para o FRJ, que faça um processo de escuta com os trabalhadores, porque vocês ouviram a empresa. Eu acho que é importante vocês ouvirem os trabalhadores que são quem está ali operando. Quer dizer que vocês vão seguir o que eles estão falando, como não quer dizer que vocês vão seguir a empresa ou o que a gente está falando, mas vão ouvir mais uma contribuição de quem está acompanhando esse processo. Então, gente, eu também quero disponibilizar que a gente vai estar à disposição para, tendo um retorno do governo ou do FRJ de que tem respostas, a gente marcar a qualquer tempo uma nova reunião, um novo espaço de discussão. A gente prorrogou, e isso foi conversado amplamente com a direção da Morena e com os outros atores que compõem aqui, a gente prorrogou ao máximo possível, trouxe até a segunda quinzena de dezembro esse encontro de hoje, numa compreensão de que a gente, se fizesse antes, não teria respostas. A nossa primeira previsão era ter feito essa reunião na primeira semana de dezembro. Trouxemos para o final da segunda. Há de irmos aí em quase dez dias. Mas, infelizmente, a gente chegou hoje e teve muitas das expectativas frustradas. Quero, sendo muito sincero aqui, partilhar com vocês, porque a gente está aqui tentando contribuir com o processo e está fácil não, está difícil. Mas, obviamente, não temos alternativa que não seja continuar lutando. Então, vamos continuar travando essa luta em conjunto. Fala, Luiz. Então, fica aí. A FJ fez audiência na Ilha do Governador? Então, fica aí. Foi feita no fundão. Foi feita no fundão. Entendi. Fica bom. Vamos levar essa proposta também formalmente. E vocês incluíram algum estudo sobre Marambaia e... Jaguamum? Jaguamum. Não. Só a Sepetiva. Sepetiva. Mas, inclui as Sevilhas? Não. O ponto é Sepetiva. Marambaia é Sepetiva para o próximo Marambaia. Marambaia, específico, na Ilha. Não. A Ilha Municipal ou Intermunicipal? Sai do Marambaia... Jaguamum é Municipal. Mas, a Ilha Marambaia é específico. Mas, é uma linha municipal. Mangaratiba e Marambaia é municipal. Jaguamum é uma linha municipal. Jaguamum também. Jaguamum faz parte de Mangaratiba. É uma linha municipal, assim como Angra do Geixe. A Ilha Grande, também é municipal. Então, nós vamos, então, encaminhar também um documento para a Secretaria de Transportes e para a UFRJ para incluir estudos sobre isso. Se vai fazer parte dessa modelagem ou se vai fazer parte de um outro processo, é algo que a gente não pode continuar com moradores desassistidos. Então, eu concluo aqui reiterando, então, que vamos permanecer vigilantes, cobrando do governo as respostas. A partir desse momento, nós vamos priorizar, priorizar de forma clara e evidente, de agora até o início de fevereiro, a situação emergencial. A gente entende que nesse momento a gente vai ter que ter foco. A modelagem é muito importante, mas a modelagem nesse momento ela passa a ter um caráter secundário, porque a gente está a menos de dois meses do final do contrato e ainda não temos nenhum tipo de retorno. E a gente entende que se a gente entra na nova fase, nessa fase aí, tampão, sem uma resposta, dificilmente a gente vai conseguir modificar no meio do caminho. Se no dia 15 de fevereiro a barca estiver operando só com os horários atuais em Paquetá, dificilmente vai estar diferente em julho. Se a gente também, no dia 15 de fevereiro, não tem ainda pactuado nada sobre a linha social de charitas, pelo menos uma pactuação, um planejamento, uma previsão, dificilmente em julho nós vamos ter alguma coisa diferente. Então a gente agora vai centrar fogo e vamos tentar essa reunião com a atual secretaria ainda esse ano e, não sendo possível, assim que assuma o eventual novo secretário, caso se confirme essa troca nessa mudança de ciclo de governo, nós vamos buscar marcar o encontro ainda no início de janeiro para poder, exatamente, então ainda no início de janeiro. Ah, sim, vamos tentar. O acordo não vai sair, não. O acordo não vai sair, o Ministério Público não vai assinar um acordo reconhecendo uma dívida de 700, mas aí não vai ser um acordo, vai ser uma ação judicial. A gente chamou essa audiência pública hoje para ter, nós vamos insistir com a Secretaria de Transportes para ter uma reunião na semana que vem, com uma representação de Paquetá, com a Frente Parlamentar, para a gente levar esse conjunto de questões com a Defensoria Pública, para a gente cobrar que esse acordo corrija a grade de Paquetá como elemento primordial e vamos dar sequência a esse processo. Tá bom, gente? Eu peço desculpas, também saio frustrado desse processo, mas vocês sabem muito melhor que eu, a gente não tem alternativa que não seja continuar lutando e vamos continuar lutando juntos, tá bom? Muito obrigado. Está encerrada a nossa audiência pública. muito obrigado. Obrigada. Joe. Brude. Obrigada. Obrigada. Transcrição e Legendas Pedro Negri